contando com a nossa experiência e falando desta nova diretiva, que forma é que estamos capacitados para cumprir os objetivos. Estas novas diretrizes, como sabem, dão-nos com uma fase 1, a identificação das pernas auditivas no primeiro mês de vida, a fase 2 de diagnóstico, topo-diagnóstico entre o segundo e o terceiro mês e a fase 3 para a intervenção ao terceiro mês de vida. Será que estamos capacitados para cumprir estes objetivos? Para nós audiologistas temos aqui novos desafios, novas oportunidades e iria refletir um pouco sobre estas capacidades, sendo que nos devemos basear sempre nas nossas práticas, no princípio do cross-check. Juntar e cruzar informações e testes eletrofisiológicos e comportamentais, de forma a que tentarmos ter um mapa da audição destes nossos pacientes. Os audiologistas pediátricos são poucos ainda, espero que venham a ser mais, temos que abraçar áreas de conhecimento diversas, não só a nossa parte da audição, mas também o próprio desenvolvimento da criança, rastreios e sobretudo, eu queria feridar muito, pensando na intervenção centrada na família, o aconselhamento à família, porque se nós não conseguimos fidelizar os familiares nestas intervenções, vamos perder os bebés e não vamos conseguir cumprir estas perguntas representadas. Recordando as consequências da privação do acesso ao som, temos o desenvolvimento neurológico, temos aqui um timing para ativar, sabemos que o cérebro da criança é diferente, se as pernas da audição não forem tratadas vai ser diferente e, portanto, se não conseguimos cumprir os timings de rastreio, diagnóstico e intervenção, vai efetivamente interferir o desenvolvimento das crianças. E temos então uma janela de oportunidade para ativar estas vias neuronais e ativar como, de quando, o ideal será o mais precoce mesmo possível, para que a velocidade, temos aqui um timing de velocidade neuronal que se vai perdendo, não é? E queremos promover a maturação cortical, desenvolver as funções cognitivas e, no fundo, podemos estabelecer circuitos dedicados à audição nos bebés que têm alterações na audição. Como eu disse, temos que nos focar muito, muito na família dele, porque se nós queremos cumprir timings de rastreio, não podemos perder estas famílias. E alguém que tem um bebê recém-nascido, não se vai lembrar ou olhar para ele que a perna da audição é algo tão importante como nós sabemos que é. De forma que, logo, quando se faz o rastreio na maternaidade, temos que fidelizar estas famílias e fazer com que elas percebam a importância de acompanhar estes criadas criadas pelo GRISI. Não só o suporte em termos de papel, como toda a explicação que o audiologista pode dar no momento, a oportunidade de dar no momento do rastreio, fará com que as famílias possam perceber um bocadinho quais são as consequências de não seguirmos aqui os momentos de intervenção, de forma a que não vamos perdê-los nos follow-ups. Há diversos programas de rastreio universal, alguns só com autoemissões, outros com autoemissões e potenciais automáticos, seria o ideal. Temos que pensar sempre numa justificância e realmente fazer as duas coisas, autoemissões e potenciais automáticos, sai muito mais caro em todos os aspectos, tempo, de custo de equipamentos, portanto, cada serviço fará a gestão do protocolo consulente aquilo que conseguimos. Pensamos sempre que vamos identificar lineares abaixo dos 35 e 40 no DHL e algo que, do ponto de vista da audiologia, às vezes escapa e nós não podemos deixar que isso aconteça, será na repetição, mesmo que o bebê só tenha falhado um lado, teremos sempre que repetir os dois lados. Nós no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central temos este fluxograma de rastreio para bebês saudáveis, fazemos autoemissões antes da alta, se passou, colocamos a informação no botinho, portanto, damos a informação aos pais também, se falhou ou rastreio vai repetir uma semana depois e, dependendo do resultado, será ou não encaminhado para diagnóstico. Já para os rastreios de alto risco, o fluxograma será diferente, teremos que esperar que as cadenas até estejam estáveis, porque eu ia fazer rastreio e aí fizemos autoemissões e potenciais automáticos pensando sempre nas neuropatias e nas perdas ligeiras e médias. Este é o nosso histograma para os bebês de alto risco. Passando à fase 2 de diagnóstico, e eu volto a focar na importância de informar as famílias as pessoas, para que não se percam ao longo deste período dos bebês. Se as pessoas perceberem qual a importância de não falhar às avaliações, podemos aqui fidelizá-los às famílias e também explicar porquê procedimentos diferentes de testes, uns acordados, outros a dormir, que são as coisas que mais nos complicam, mas porquê que eu tenho que ir dois dias, porquê que eu tenho que fazer intervenções diferentes. Então será que conseguimos fazer diagnóstico aos dois meses? As vantagens realmente seriam, a intervenção ser mais precoce e também em termos de tempo para fazer o teste, a bateria de testes fisiológicos e o sono natural, porquê que o bebês passa muito mais tempo a dormir. Será que os audiologistas estão orientados também a responder a estes timings? E temos a avaliação da função auditiva, é conhecido de todos, que nós podemos avaliar, as nossas provas podem avaliar por fatias, vá lá, a função auditiva e temos uma panóplia de testes que podemos utilizar. Falando um pouco de cada um e das nossas dificuldades em usar cada uma destas provas, esta nova diretiva do Joint Committee recomenda que, por exemplo, em relação ao tipanograma se use uma sonda de 1000 Hz até aos 9 meses de idade. Eu digo-vos que é muito difícil fazer um tipanograma a 1000 Hz a um bebê de 3 meses, porque já se mexe bastante e, portanto, o passar dos 4 meses iniciais que era recomendado para os 7 e agora para os 9, não vai ser fácil da nossa parte cumprir e ter informação de ouvido médio através do tipanograma a 1000 Hz em bebês com menos de 9 meses. Por outro lado, aparece-nos um teste, um equipamento de tipanometria de banda larga, que a literatura refere que demora ao mesmo tempo a fazer o tipo de programa normal e que, no fundo, usa uma tonal de sonda multi-frequência. Não sei se já alguém está a usar por cá, mas será uma ferramenta que é uma coisa que nós temos para o futuro. Em relação à pesquisa dos reflexos tapénicos, que nos dá também alguma informação valiosa, usar o BB noise é mais fácil, é mais rápido para nós obtermos a informação, sendo que os lineares estarão para este estímulo abaixo dos 50 a 70 dBs, mas também a literatura diz-nos que só podemos valorizar os reflexos tapénicos, portanto, a partir dos 7 meses de idade devido aos fatores de maturação neurológica. Em relação às autoemissões acústicas, temos várias formas, quer as transitórias, quer os produtos de distorção, tem uma boa especificidade, uma boa sensibilidade, pensar sempre que a maior sensibilidade para este teste anda à volta dos 2.000 Hz e acima dos 30 dBs, portanto, temos aqui este contratempo. A audiometria de observação comportamental nós realizamos sempre, mesmo em bebés muito pequenos, sendo que é preciso de muita experiência na observação de reações e pensando sempre que a sensibilidade é aqui para detectar perdas auditivas severas e profundas. Uma perda moderada nós estamos a beler reações aos sons, portanto, uma perda moderada não se pode quantificar através deste método. Já a partir dos 6, entre os 6 e os 30 meses nós podemos usar uma audiometria de reforço visual, no entanto temos o tempo, o timing contra nós, porque se queremos diagnosticar aos 2 meses, os 6 meses já é muito tarde. Em relação aos potenciados e focados auditivos, se nós usarmos cliques, sabemos qual é a zona da cóclea cujos disparos aparecem em primeiro lugar, portanto é sobre entre os 2 e os 4.000 Hz, no entanto faz-nos, temos uma boa imagem, mas não nos dá a topografia da perda, e é também difícil distinguir perdas severas profundas. Podemos utilizar o tone burst. A dificuldade aqui é que temos a amplitude da onda 5 que será inferior e o tempo de latência que será superior, portanto aqui o que se recomenda é abrir a janela de análise para podermos identificar a onda 5 no tone burst, consoante a frequência que estamos a estudar. Aparece-nos este novo estímulo, o SHARP. A resposta para este estímulo tem várias frequências, permite-nos uma estimativa dos lineares auditivos, mas no conjunto pensamos sempre que os potenciados e focados auditivos, seja qual for a questão que estamos a usar, não é nunca um teste de audição, porque estamos até ao longo cerebral. Os potenciais de estado estável nós deixámos de utilizar praticamente, porque havia uma grande zerabilidade nos resultados. e aparece-nos também esta ferramenta já há algum tempo, que são os potenciados auditivos criticais. Nós não temos experiência, mas para esta fase do diagnóstico, que até aos dois meses de idade, sabendo que a maturação da via aditiva ainda vai durar algum tempo a fazer-se, não é uma ferramenta que seja aconselhada. Para mais crescidos, não é fácil identificar a onda 1 e depende muito da experiência do audiologista, tendo em conta sempre a maturação em uma psicologia que não está bem definida. Como considerações finais, e acho que já ultrapassei um pouco o meu tempo, queria referir que da parte da audiologia temos que estar muito conscientes de que, para fidelizarmos as famílias dos bebês a este processo, temos que dar orientações às famílias, temos que também monitorizar a eficácia do rastreio para não perdermos bebês neste caminho. Precisamos de mais audiologistas pediátricos e sempre, sempre que houver dúvidas temos que repetir os testes e os pais têm que ter consciência e educarmos a nós que esta tarefa, que os pais percebam a importância de repetir sempre que seja necessário. Uma atenção especial para as pernas auditivas reconhecidas, para as neuropatias auditivas, para o citomegalovirus e no fundo também para a sobreamplificação. Enquanto não tivermos segurança da perna auditiva daquele bebê, corremos sempre o risco de estar a aparelhar uma criança que não necessite de tanto ganho em termos de amplificação e de estar a causar outros problemas em relação à ativação destas vias por sobreamplificação. Muito obrigada. Muito obrigada doutora Luísa Varão pela apresentação e por nos fazer refletir mesmo a fundo as questões tanto do ponto de vista das oportunidades como dos contratempos que esta aplicação e a aplicação desta guideline nos pode colocar. Eu passo a apresentar a doutora Luísa Monteiro. A doutora Luísa Monteiro é médica otorrimpediátrica no Hospital dos Lusíadas em Lisboa e foi uma das fundadoras e grande impulsionadora do BRISI, que é o Grupo de Resto da Intervenção na Surdez Infantil. É com muito gosto que a temos nesta nossa tortulha, doutora Luísa. Bem-vinda e é sempre muito bom ouvir aquilo que tem para partilhar connosco. Começávamos pela partilha do ecrã, muito obrigada e passo-lhe a palavra. Obrigada. 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 Já estamos a ver a tela. Não. Continuamos sem ouvir. Tem o microfone desligado, doutora. Ok. Agora já me ouve. Perfeito. Ok. Eu peço imensa desculpa por este contratempo, mas é do sono. Eu estava a dizer que estou, hoje estou nos Açores, que é um sítio lindíssimo, mas tenho um problema, é que aqui é uma hora mais cedo, de modo que hoje levantei-me, como se costuma dizer, com as galinhas. De qualquer modo é com imenso gosto que estou nesta tortúlia, e o repto que me foi lançado foi tentar perceber, utilizando como instrumento de trabalho, portanto, estas novas diretivas do Joint Committee on Infanteering, fazer um bocadinho o aponte para a situação em que nós estamos neste momento no nosso país, e tentar perceber as oportunidades de melhoria, que são muitas. De qualquer modo, eu gostava de perder dois minutos para falar na generalidade deste documento. Eu acho que este documento, mais uma vez, é uma espécie de uma bíblia, um roadmap para nós nos inspirarmos e também conseguirmos fazer uma ponte e tentar perceber se as nossas práticas estão de acordo com aquilo que é internacionalmente reconhecido. Por outro lado, queria também fazer dois pequenos à partes, é que neste momento estão em fase final, dois documentos que vão ser muito importantes para nós, um que está a ser produzido pela Organização Mundial de Saúde e pelo recém-criado, criado há um ano, o World Hearing Forum, que é o braço da Organização Mundial de Saúde que pretende implementar a nível mundial os cuidados audiológicos e otológicos de que as populações a nível mundial carecem, e no dia 3 de março, dia mundial da audição, vai ser lançado um manual que vai ser um documento que nos vai ajudar a estabelecer metas e também, por outro lado, vai ser um bocadinho como instrumento de lobby sobre as nossas autoridades de saúde que têm andado tão alinhadas deste problema. Está também em fase final um outro manual feito pelo grupo europeu e o screening, e que também é mais técnico e, em certos aspectos, vai entrar um pouco em contradição com algumas destas recomendações. No entanto, é uma visão europeia um pouco mais próxima da nossa realidade, embora todos nós tenhamos sempre utilizado as diversas position papers deste Comitê Americano como forma de orientar o nosso rastreio. Assim sendo, eu vou passar em resenha aquelas situações citadas no position paper e que são, para mim, mais significativas. Claro que isto é com mais propostas dos seguros e dos empréstimos dos bancos, a leitura das gordas e destes slides não dispensa a leitura pormenorizada do documento, porque ninguém pode ficar a conhecer o documento só por ter visto uns slides que alguém resumiu e tentou fazer o highlight daquilo que achou mais importante. Eu recomendo, francamente, que todos leiam o documento. E assim sendo, falar um bocadinho do que é que para mim é mais significativo, a reafirmação, conforme a doutora Luís Avarão já disse, da precocidade do diagnóstico e da intervenção, porque às vezes nós estamos muito detalizados no rastreio e no diagnóstico, mas realmente o produto final, o outcome que nós temos que atingir é uma intervenção precoce alargada e que permita que a criança, identificada precocemente ou às vezes um bocadinho mais tardiamente, possa obter o seu máximo potencial, quer seu ponto de vista académico, quer social, quer entrada no mundo de trabalho, isto é, os aspectos mensuráveis da sua realização total como cidadão. Esta nova diretiva, como a Luís Avarão já disse, tem um novo desafio, que é sermos ainda mais precoces e eu penso que nós vamos conseguir fazer a etapa 1 e 2 sem grandes dificuldades, isto é, o rastreio terminado ao mês de idade do diagnóstico aos dois meses, o problema vai ser passarmos para os três meses a intervenção precoce, isto é, o reconhecimento de instrumentos de comunicação e de amplificação quando eles estiverem indicados e todos nós sabemos que no nosso país é uma luta a prescrição de ajudas técnicas, da prescrição de próteses auditivas e outras ajudas à escuta e vai ser completamente impossível nos próximos tempos atingirmos o objetivo número 3. Por outro lado, esta guideline tem, do seu ponto de vista médico, um reconhecimento muito importante, é o reconhecimento, todos nós já sabemos, do impacto que o CMV hoje em dia tem na surdez infantil, e por outro lado, existe uma tabela um bocadinho diferente e que é bastante exaustiva, mas um pouco confusa, acerca das metas de acompanhamento e de diagnóstico para os diversos fatores de risco. Os fatores de risco foram agrupados de uma maneira mais apropriada, depois vamos ver à frente, e depois existe esta última consideração, de que a FDA aprovou os implantos cocleares até aos 12 meses de idade, mas não abaixo dos 12 meses de idade. No entanto, na Europa estas restrições não existem e a tendência, que eu presumo que rapidamente vai ser tão bem adotada pelos americanos à medida que a evidência científica for sendo acumulada, é que não exista um limite inferior a partir do qual se possam fazer implantes cocleares, mas que logo o diagnóstico seja devidoso e as condições médicas da criança o permitam, se possa avançar para implante coclear. Isto já foi um bocadinho o que eu estive a dizer, e depois há outras coisas que para mim são muito importantes e que estão aqui a vermelho. Não basta realmente ter acesso a serviços rapidamente, nós temos que ter em consideração as preferências da família, nomeadamente poderá haver famílias que têm o direito a considerar que o seu filho, identificado com uma deficiência auditiva, não entre para a via da oralidade e possa ser educado através da língua gestual e no submundo cultural da surdez. De qualquer modo, quando os pais, e a maior parte da minha experiência profissional ao longo destes anos, nunca me deparei com uma família que me procurasse não querendo a oralidade para o seu filho, portanto a minha experiência é um bocadinho sectária, mas quando os pais enveredam por esse caminho, teremos que lhes proporcionar cuidados de alta qualidade. E alta qualidade significa uma adaptação protética adequada para as carências daquela criança e todos nós sabemos que é difícil muitas vezes fazer de uma única vez uma adaptação adequada e exige esforço, saber, experiência e paciência. Achei piada porque, tanto quanto me lembro, a minha vida é a primeira vez que vejo um documento científico a referenciar a paciência como uma das armas que nós temos que ter para acompanhar estas crenças. Por outro lado, o acesso às implantes cocleares e a outras tecnologias tem que estar disponível logo a partir da altura do diagnóstico e todos nós sabemos como isto é difícil na nossa sociedade. Este ponto para mim também é extremamente importante e é tanto mais importante quanto nós temos uma grande carência neste momento que é haver registros de dados. Estamos na segunda década, a passar para a terceira década do século XXI e ainda não conseguimos passar dos registros de papel ou registros em tabelas Excel que não conseguimos partilhar com as autoridades de saúde e devo dizer que eu neste momento voltei à carga com a direção-geral de saúde, no sentido de sensibilizarmos para que há necessidade de não só fazer, mas provarmos que fazemos bem e conseguir controlar longitudinalmente ao longo da vida da criança se os nossos esforços tiveram uma influência positiva ou negativa no autocama destas crianças. todos nós sabemos que também há certas considerações que temos que ter técnicas, já não políticas de saúde, mas técnicas que temos que ter em atenção, nomeadamente que o rastreio na sua primeira fase nunca devem ser feitas mais de duas provas, afastadas por algumas horas e de preferência antes da alta do hospital. Quando a criança já teve alta e veio para fazer rescreening, que é sempre feito, quase sempre feito, no mesmo sítio onde depois trabalham o resto dos audiologistas e o resto dos médicos do autorrino, deve-se fazer um único rescreening e avançar logo para métodos de diagnóstico. Temos que ter em atenção tão bem que é possível haver testes falsos negativos, o grande influenciador dos testes falsos negativos permitam-me o desabafo é a incompetência, são pessoas que não estarão treinadas para fazer o rastreio, a má condição em que os aparelhos rastreio, a má condição técnica em que eles podem estar, mas também uma situação clínica que todos nós reconhecemos, que é a neuropatia auditiva. A neuropatia auditiva pode falhar durante o período inicial do screening, pode ser um falso negativo, mas também temos aqui uma questão que cada vez é mais referenciada. Nós não nos podemos esquecer que a maneira como os aparelhos estão desenvolvidos e como o screening está montado, nós só vamos ver, identificar perdas auditivas a partir de 40 decibéis e cada vez mais nós sabemos que perdas auditivas mínimas, uni ou bilaterais, têm um impacto negativo na qualidade de vida da criança. Por outro lado, vamos também falhar algumas das surdezes progressivas, nomeadamente, e esta gaia do ar não dá grande ênfase a esta situação, mas todos nós sabemos na prática clínica e através daquilo que ouvimos as pessoas dizer nos congressos, nesta tertúlia, que temos que estar muito pé atrás porque nós sabemos que na Europa e no nosso país há muitas crianças assintomáticas que nascem com CMV, que passam no rastreio e que ao longo da infância vão desenvolver perdas auditivas que podem ser progressivas e muito importantes. Daí o meu apelo é que se comprem equipamentos que tenham um registro, um registro físico dos resultados das provas feitas durante o screening, porque a avaliação dos falsos negativos pode ser muito importante, quer para a credibilidade do screening, quer até para a informação clínica relevante. Aqui também é importante dizer que quando se faz o re-screening na maternidade, na primeira fase, devem se deixar passar algumas horas e não fazer logo a seguir, que é uma noção que a maior parte de nós não tem, tentamos despachar o trabalho e a criança não passa no primeiro teste, adormece-se um bocadinho, volta-se à enfermaria, dá-se a volta, faz-se uma segunda fez. Não é isto que está recomendado, deve-se fazer antes da alta, mas de qualquer modo com algumas horas de intervalo. Quando houver uma malformação major, macroscópica da orelha, do canal, estes doentes têm que ser registrados tão bem como não passando no rastreio e devem ser referenciados sem demora para uma consulta de otorrinolaringologia. Mais uma vez, os cuidados a ter com as crianças, os cuidados intensivos que estão ligados a ventiladores, estas crianças têm uma maior propensão a ter a infusão do ouvido médio pela intuação e, por outro lado, são crianças difíceis de testar, todos nós sabemos, e muitas vezes temos que adiar a avaliação destas crianças para uma altura em que o seu estado médico permita. De qualquer modo, sabemos também que é nesta população dos cuidados intensivos que está o maior fornecedor de miúdos surdos, a prevalência de deficiência auditiva nesta população é 10 vezes superior à da enfermaria da maternidade normal, o El Baby Nursery, e, portanto, temos que ter uma especial atenção a estas crianças e, por outro lado, sabemos que é também aqui que vamos encontrar a grande fatia de crianças com neuropatia auditiva. Portanto, estas crianças já há muito tempo nós as reconhecemos como especiais e temos que ter em atenção, portanto, estas características. Por esta razão, o que é recomendado é que nas crianças dos cuidados intensivos, as crianças sejam testadas com potenciais educados auditivos automáticos e que sejam referenciados sempre para uma equipa de audiologia para se fazer imediatamente a cascata dos testes de diagnóstico. Por outro lado, sabemos, isto é preocupante, um trabalho com 5 anos, que crianças, 42% das crianças que não passaram nas autoemissões acústicas, mas que depois passam nos potenciais, vem-se a descobrir ao longo da vida que podem ter elevação nos limiares auditivos e isto para nós é também um sinal da alerta e temos que ter atenção e valorizar, que é uma coisa que normalmente não fazemos. As crianças, não tendo passado nas autoemissões, acabaram por passar nos potenciais evocados automáticos e, portanto, temos que ter esta população sob atenção. Por outro lado, temos que melhorar as nossas capacidades de registro para aumentar, para diminuir a porcentagem de crianças que são perdidas para seguimento e eu acho que em Portugal o grande problema são as crianças que são transferidas ou que nascem em locais longe da sua residência e quando não se faz um registro centralizado, que é o caso de Portugal, há a probabilidade de que se produirem estas populações. Para ocupar populações também mais carenciadas, franjas urbanas ou rurais com menos acesso à população e, como a Luísa Varão fez mensal, devemos ter muita atenção para não se perderem e para continuarmos a seguir estas crianças. Em relação ao diagnóstico, também já foi falado, de qualquer modo reforçar a importância dos potenciais evocados auditivos, sobretudo os frequenciais, são muito importantes para nos ajudarem a fazer o perfil audiológico da criança antes da intervenção, antes da detecção protética. A Luísa também já falou na refletância e também no uso de sondas de alta frequência até aos 9 meses de idade, porque pode haver um derrame oculto que não vai ser detectado com a sonda de 226 Hz e sabemos também que as autoemissões acústicas não devem ser descartadas na fase de diagnóstico. São importantes, eu diria que são menos importantes do que os potenciais evocados auditivos, mas na fase de diagnósticas elas devem pertencer também ao grupo de testes que nós vamos utilizar. Permitam-me também reforçar a ideia de que é possível fazer audiometria comportamental em crianças muito pequenas, no entanto a qualidade destes testes é diretamente proporcional à experiência das equipas e aos equipamentos e à tecnologia e à metodologia da observação. Deixam-me referenciar a minha grande amiga e professora Judith Weiden, que já esteve em Portugal a dar-nos formação e que era durante muitos anos defensora de audiometria comportamental, inclusive a convite separado, em crianças muito pequenas, desde que se usassem os computadores de inserção. É possível fazer audiometria comportamental fiável em crianças pequenas, mas não podemos ter a ilusão de que todos os centros de audiologia têm esta capacidade de diagnóstico, porque não é verdade, não pode ser verdade, e mais uma vez reforçar a importância das equipas educadas e com experiência em dados dos computadores. Em relação às neuropatias auditivas, toda a gente sabe que elas estão associadas a condições graves que ocorreram durante o nascimento, nomeadamente a extrema prematuridade, e também identificar a hiperbilirrobinemia, sobretudo aquela que obriga a sanguínea ou transfusão, como uma das causas major de neuropatia auditiva, que toda a gente sabe que é caracterizada pela presença de autoemissões acústicas ou potenciais microfónicos, que são funções fisiológicas da cóclea, e uma má ou ausência de definição da onda 5, e também uma ausência ou um aumento limiar dos reflexos acústicos. A audiometria comportamental é muito importante nestas crianças, desde que elas consigam colaborar, porque muitas vezes estas crianças têm situações médicas complexas, com condições neurológicas, paralisia cerebrais, atrasos de desenvolvimento, e é um grupo de crianças muito difícil de testar e que obriga a equipas também altamente treinadas e que são crianças desafiantes, porque muitas vezes a audição é flutuante e vão dar resultados diferentes ao longo da infância. Referenciar a importância crescente e crescentemente reconhecida dos potenciais corticais, nós não temos experiência dos potenciais corticais, ter a noção, mais uma vez, que a audição é uma função cortical e, portanto, provavelmente vai ser mais bem estudada quando conseguimos utilizar com fluência medidas da função cortical. As crianças, todos sabemos como fatores de risco, têm que ser várias vezes testadas ao longo da vida, nesta guideline existe um quadro um bocadinho difícil de interpretar acerca das idades, mas por outro lado eu queria falar-vos da maneira como estão arrumados os fatores de risco. Os fatores de risco são reconhecidos em três grandes grupos, os perinatais são aqueles mais importantes, a história familiar, a frequência dos cuidados intensivos, a hiperbilirubinemia, a utilização de aminoglicosidos, em Portugal geralmente é gentamicina mais de cinco dias, a asfixia perinatal, a hipóxia isquémica, que leva, por exemplo, àquela terapia do frio da hipotermia, o ECMO, que hoje em dia toda a gente ouve falar a propósito dos doentes de Covid, é um fator de risco, as infecções e nutro, que todos nós conhecemos há muitos anos, mas que queríamos dar uma ênfase especial ao citomegalovírus e reconhecer que grande parte das crianças infectadas, 95% são assintomáticas no nascimento, as malformações crânio-faciais e os síndromas associados são mais de 400 e que podemos ter um sinal não auditivo que nos leva a pensar que aquela criança pode pertencer a um... A meningite e a encefalite, todos nós também já estamos perfeitamente avisados para a sua importância, eu queria acreditar que em Portugal nenhuma criança tem uma encefalite ou uma meningite, sobretudo se for uma meningite bacteriana, pneumocócica e que vai ter alta do hospital onde esteve internado sem fazer testes fisiológicos na unidade de audiologia, porque nós sabemos que a meningite é uma corrida contra o tempo e se provocou surdez pode rapidamente dar uma calcificação, uma fibrose da cóclea e impedir que se faça aos 6 meses pós-diagnóstico, por exemplo, um implante coclear. O trauma crâniano importante em qualquer época da vida pode acontecer e para mim um fator muito importante que é a desconfiança da família. Cada vez que nos chega uma família ou uma criança referenciada, por exemplo, na escola, porque acham que ela não houve bem, nós não devemos desvalorizar as peças e devemos imediatamente desencadear a fase diagnóstica, qualquer que seja a idade da criança e qualquer que tenha sido o resultado obtido durante o período perinatal no rastreio. Por outro lado, introduzir aqui um rastreio muito importante que eu gostaria que em Portugal nós começássemos a fazer, mas que ainda é mesmo a nível da Europa um assunto controverso que é o protocolo de rastreio universal pré-escolar. Se calhar, Margarida e Carla, poderíamos fazer uma tortúlia só dedicada a este tema, o rastreio pré-escolar prós e contras, sem falar, sentimos cá aquela senhora da RTP1 de prós e contras, mas acho que é um assunto suficientemente importante para nós nos começarmos a debruçar. Outra coisa também muito importante é as tecnologias de informação que nos vão permitir de uma maneira completa, universal e nacional, comparar os resultados, fazer um controle de qualidade e conseguir seguir as crianças provavelmente até aos 18 anos de idade, quando elas deixam ser crianças e passam a ser adultos. Isto é extremamente importante, é tão importante como termos uma fase de rastreio hospitalar bem montada. Menção a uma plataforma que está a ser desenvolvida e que se chama Evolu. Eu estou a ver duas pessoas na assistência ligadas ao desenvolvimento desta plataforma e que eu gostaria que rapidamente pudesse ser apresentada e que todos pudéssemos partilhar através dessa plataforma os nossos resultados do rastreio. Por outro lado, é muito importante para nós demonstrarmos à sociedade e aos nossos pagadores de saúde e à direcção geral de saúde e aos ministérios, aos ministérios de todos, como a intervenção precoce muda e de uma maneira muito positiva, tem um impacto muito positivo nas crianças identificadas e nas suas famílias. Isso para nós é muito importante, nós temos que ter dados concretos na nossa mão quando vamos falar com as autoridades e quando falamos com a população e queremos demonstrar a bondade e o impacto positivo da intervenção precoce. Por outro lado, estes fatores, os indicadores de qualidade do rastreio, eu já não vou ter tempo para os enumerar, mas nós temos, estão descritos indicadores de qualidade e nós temos que ser rigorosos e preocuparmos com estes indicadores e ver se o nosso projeto, o nosso programa de rastreio alcança estes indicadores de qualidade ou não, porque senão temos aqui a oportunidade de melhoria. Eu, por outro lado, teria muito mais para falar, mas gostaria só de abrir um bocadinho e baseando-me sempre nestas guidelines, o futuro. O que é que o futuro tem de tão importante para nós desenvolvermos? Por outro lado, a reforma dos sistemas de registro e de regulamentação e de recolha de dados da sua divulgação, é muito importante nós termos em atenção que o objetivo é a integração social da criança e não é a intervenção precoce. Nós temos que dar o salto da intervenção precoce para o final da idade adulta e pela entrada na sociedade destas crianças que nós estamos a proteger desde o primeiro dia do seu nascimento. E por outro lado, e esta tortura em que estamos é um bom exemplo disto, as telepráticas vão ser cada vez mais importantes e se calhar deveriam ser tão bem introduzidas nos sistemas de rastreio e diagnóstico, partilhar experiências, ajudar um centro que tem mais dificuldades a fazer os seus exames de diagnóstico ou de intervenção. Hoje em dia já é possível fazer, por exemplo, programação à distância de crianças implantadas e de adultos implantados, por exemplo, no sítio onde eu estou, uma ilha do arquipélago dos Açores, pode haver muita importância que alguém que está no continente faça uma programação à distância, uma reprogramação de um doente implantado ou de uma prótese auditiva, ou uma reavaliação, por exemplo, com um trapeuta da fala que dá apoio ao seu colega que está a reabilitar uma criança e que possa não ter tanta experiência, são realmente práticas que nós temos que valorizar no futuro. Eu peço desculpa de me ter alongado, ficarei à vossa disposição para perguntas futuras e vou retomar o meu silêncio. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Luísa, por esta explicação rigorosa do que eu queria, pela partilha do seu saber e da sua experiência, que efetivamente é muita. Eu alerto e chamo a atenção de todos os participantes que podem colocar questões através do chat. Alguma dúvida, alguma questão que gostariam de ver mais discutida ao longo da tertúlia, podem fazer a vossa questão através do chat, que depois no final entrará na discussão. Passo agora a apresentar o doutor Gonçalo Nunes, que é audiologista no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, no Hospital Egas Muniz, e está responsável pelo programa de implantes cocleiares. Também é audiologista na UIDEX, que trabalha na realização pediátrica. Gonçalo, quando quiseres, podes partilhar o ecrã. Bom dia a todos. Vou organizar isto aqui. Estão a me ouvir? Conseguem a me ouvir? Sim, perfeitamente. Só tens de bem modo a apresentação. Já está. Já está, já está, sim. Ok. Muito bem. Antes de mais, parabéns à professora Carla Bates e à professora Maria Serrano pela organização desta tertúlia. E obrigado pelo convite. Parabéns à doutora Lisa Monteiro, que a doutora Lisa verão pelas excelentes apresentações que fizeram antes. E eu vou seguir agora e falar um bocadinho do que é que é, no fundo, como é que se enquadra a fase 3, a intervenção, que não é só, e é cada vez menos, não só uma intervenção audiológica, ela é muito mais do que isso, e a doutora Lisa Monteiro falou como disse agora, mas no fundo começa também pela habilitação auditiva, pela parte audiológica, e quadraram um bocadinho as normas novas das guidelines de 2019. E vou começar por, e estamos a andar, ok. E vou começar, assim, muito rapidamente por falar o que é que foi o nosso ponto de partida até aqui, porque convém sempre lembrarmos de tudo aquilo que se fez até antes, muito antes de eu começar a trabalhar o que é que acontecia, e o que acontecia há 20 e tal anos atrás, e não foi uma realidade assim tão antiga quanto isso, é que as perdas severas, aprofundas, elas eram muitas vezes identificadas apenas por volta dos 2, 3 anos de vida, e andamos com a velocidade auditiva, sabemos que se perde uma janela temporal enorme, e as perdas mais pequenas, as ligeiras e as até moderadas, virão por vezes, eram identificadas, muitas vezes, em idade escolar e pelos piores motivos, com todo o atraso que já vinha aí. Lá está, a doutora Lisa Monteiro tem razão, quando olhamos para os artigos, para as guidelines, temos que ler tudo com muita atenção porque parece as letras dos bancos, não é? E o diabo está nas entrelinhas às vezes, porque há muitos, muitos detalhes lá, às vezes nem pensamos neles, e às vezes os detalhes quase que se contradizem. Quando nós damos as guidelines com atenção, às vezes quase que há contradições de um tópico para o outro. O certo é que elas são muito completas, e eu acabei por não de ler nas 2019 e pegar nas 2007 e nas 2000. E é curioso, uma coisa que se vê bastante é que o documento 2000, o documento 2000 era um documento de 20 páginas completo, vamos para 2007, já temos um documento maior, de 27 páginas, e vamos para 2019 e já temos um documento de quase 45 páginas. Portanto, nós temos cada vez mais informação e cada vez mais coisas em que pensar no rastreio com as alterações que têm sido feitas, especialmente em alguns campos, maioritariamente na intervenção. E fazendo só aqui uma passagem quase histórica e muito rápida, o que é que nós tínhamos nas guidelines de 2000? Começou a ser óbvio que todos os receitas filhos devem ser rastreados através de métodos fisiológicos, ou seja, portanto, há otimações ou potenciais de rastreio. Durante o primeiro mês de vida, há aqui um, é vago e aponta-se apenas para o primeiro mês de vida, e não há uma divisão óbvia entre a utilização, isto em 2000, nas regras 2000, não há uma divisão óbvia entre a utilização de otimações e potenciais. A avaliação audiológica, o diagnóstico que devia acontecer de iniciar-se antes dos 3 meses, e em caso de hipócrusia confirmada deveria haver intervenção por parte dos profissionais de saúde e de educação, com experiência na área da surdez, antes dos 6 meses. Portanto, foi quando começámos a ter esta janela temporal do 1.3.6. E como é que era a intervenção segundo as guidelines de 2000? O que é que se recomendava? Era que, logicamente, o tempo entre a confirmação da hipócrusia e a adaptação de aparelhos fosse minimizado, em relação àquilo que era previamente, fosse o mais minimizado possível. E sabia-se que, e isso continua a ser muito válido ainda, hoje em dia há coisas que se mantêm muito válidas, que nós temos um processo de adaptação a correr bem, com sucesso, se as coisas estão a fazer sentido, a informação que temos daquele paciente está a fazer sentido, ou seja, se os lineares, todos os lineares fisiológicos prévios que obtivemos, os lineares comportamentais, por DRA, por ROC, que obtivemos ali por volta dos 6, 7, 8 meses de vida, estão de acordo, é assim, qualquer coisa está no bom caminho e as coisas estão a fazer sentido, não correndo tanto risco de uma coisa que a Dra. Luísa Verão falou aí bem, que é que haja ou subamplificação ou sobreamplificação, que são dois perigos para os quais devemos estar sempre com muita atenção quando fazemos intervenção audiológica muito precoce. Quando não temos lineares comportamentais devido à idade, isto mantém-se atual ainda, logicamente temos que recorrer àquilo que temos, que são lineares fisiológicos e eletrofisiológicos, e tentar obter lineares comportamentais tão rápido quanto possível em função da criança que temos. Curiosamente, das coisas que mais evoluiu em termos de guidelines e de intervenção foram os implantes, e muito à conta das normas da EPDA, que são sempre muito rígidas e continuam-se um pouquinho, embora com mostras darem alguma flexibilidade. E em 2000 o implante poderia ser uma hipótese, uma opção para crianças com 12 meses ou mais de 12 meses, com surdez profunda bilateral e sem ganho com aparelhos auditivos, e era o que tínhamos na altura. Depois entrámos nas regras de 2007 e o que é que se alterou, quais é que foram as mudanças relevantes quando passámos 2000 para 2007. Começou-se a introduzir o conceito da hipoclusia neural, associada à neuropatia de sincronia auditiva, muito comum, como disseram a menos fatores de risco, no caso em que os BBEs dos cuidados intensivos deveriam sempre fazer defenciais e afogados automáticos, dado o risco de hipoclusia neural, dado o risco de neuropatia. Segundo estas normas de 2007, todos os BBEs têm de estar rastreados até ao final do primeiro mês e os que não passaram no rastreio deveriam fazer avaliação audiológica até aos 3 meses. E alertou-se uma coisa importante, com ou sem hipoclusia, que é a necessidade de definir critérios de avaliação e de reavaliação e os tannings respectivos de avaliação das crianças com fatores de risco e como é que esse seguimento deve ser feito. Em termos de intervenção, em 2007, o que é que se recomendava de novo? Era que, em caso de hipoclusia confirmada, acontecesse intervenção até aos 3 meses e que a adaptação de aparelhos auditivos fosse até um mês após o diagnóstico, mesmo que ainda estivessem a ser feitos exames adicionais, o que ainda hoje acaba por acontecer um pouco, nós estamos a intervir e a estudar a audição ao mesmo tempo e durante bastante tempo. Mantém-se a recomendação de obter líneas comportamentais tão rápido quanto possível. E em caso de benefício insuficiente com aparelhos auditivos, as crianças com hipoclusia profunda bilateral tornam-se candidatas em plant aos 12 meses. E entramos aqui com a surdez severa um pouco pela primeira vez, as crianças com a surdez severa bilateral sem benefício com aparelhos auditivos, por volta dos 24 meses tornavam-se também candidatas a implantes. E começou-se a falar um pouco também na utilização de implantes na neuropatia auditiva, por se constatar que quando o benefício com aparelhos auditivos era insuficiente nas situações de neuropatia, o resultado com o implante tinha algum potencial, havia algum potencial e resultados positivos com o implante coclear nestes casos. E começou-se a falar também, o que não acontecia antes, começou-se a falar desde 2017, na possibilidade de intervirmos também na hipoclusia unilateral, mas na altura falava-se na indicação para aparelhos auditivos, ouvindo uma indicação em 2017 para implante nas unilaterais, portanto a utilização de aparelhos auditivos em função dos restos auditivos da criança, do bebê. E entramos entretanto em 2019, nas guidelines de 2019, aquelas que queremos analisar, que são os mais recentes e mais relevantes para mim, para nós, neste momento. E qual é que é a grande mudança que acontece em 2019? Tenta-se reduzir os tempos de rastreio, diagnóstico e intervenção, ou seja, passamos daquela janela temporal típica que tivemos, tanto em 2000 como em 2007, de rastreio um mês, diagnóstico aos 3 meses, intervenção aos 6 meses, para uma sugestão, uma tentativa de rastreio com 1 mês, diagnóstico com 2 meses, e intervenção audiológica aos 3 meses. Ou seja, se olhamos para estas janelas temporais, não muda assim tanto, ao nível do rastreio não muda muito a janela temporal, do diagnóstico não muda assim tanto. Aquilo que querem que se mude radicalmente, sugerem que se mude bastante, é no fundo o timing de intervenção, o que nos torna aqui a vida um pouco mais complicada, que desenvolve ter um grau de atenção e de esforço nas coisas ainda maior do que aquilo que tínhamos anteriormente, face às idades com que estamos a trabalhar a pequeno número de meses destes bebês. Outra alteração, e a doutora Luísa muito bem, é reconhecer a importância do CMV como tendo uma importância superior à previamente reconhecida como causa de hipoclusia. Há muito mais bebês com surdeiros com causa do CMV do que se considerava anteriormente. E como é que a surdeiros do CMV se comporta? Também sabemos hoje em dia que é de uma forma bastante diferente, em termos da procuração da surdez, bastante diferente daquilo que se achava há muito pouco tempo de atraso ainda, e começa-se a sugerir a hipótese de implantação coclear em idades inferiores a 12 meses. Sugere-se também aqui duas coisas. Sugere-se esta coisa interessante, que é discutível, se é um precisismo ou não precisismo, que é deixar cair a expressão normal hearing para typical hearing. E eu deixei isto no nome original porque traduzir typical hearing para português dá uma tradução estranha. Portanto, se nós adotássemos isto, eu teria que dar um consenso para como é que se havia traduzido a palavra typical. Para evitar o mínimo de sugestão, um estigma de normalidade, para quem tem hipoacusia e para os pais de crianças com hipoacusia, quando usamos para a audição normal, o conceito normal hearing. Se é um precisismo ou não, é discutível, logo se verá. Há também nestas guidelines de 2019, e é aquilo que torna o documento tão grande, porque há uma mudança muito grande nisto, há um maior foco e mais sugestões nas medidas necessárias de apoio à família, há muito foco no apoio à família, a medida que as guidelines novas vão saindo, mas em 2019 há esse foco muito grande. O apoio à família, o desenvolvimento global da criança, a saúde mental da criança e a saúde mental da família, o impacto que a hipoacusia pode ter neles e os estragos que nós queremos evitar que aconteçam em termos emocionais nestas crianças e nestas famílias. Portanto, há um alerta muito grande para isto e muitas sugestões em relação a isto, que alguém possivelmente falará a seguir. E logicamente, posto isto, o conceito de intervenção fica muito mais alargado, deixa de se falar numa intervenção muito audiológica, muito na habilitação auditiva. Nas guidelines 2000, a intervenção, considerava-se quase a habilitação auditiva e era maioritariamente isso e agora é muito, muito mais do que isso e infelizmente que assim o é, porque vemos que há coisas que são importantes e cada vez temos mais no som disso, a medida que o tempo passa. Em relação ao 2019, às guidelines de 2019, o que é que se sugere com exames audiológicos, dados audiológicos importantes para uma boa intervenção? Evidentemente, a utilização de potenciais evocados, o deitoral cerebral. As guidelines falam muito, falam quase sempre em usar como estímulo o tone burst específico em frequência. Falam também no SHERP, mas falam muito mais no tone burst. e ali pelo meio um pouco no clique no clique filtrado. Isto vai de encontro. Há um defeito que todos nós temos que fazermos ainda. A doutora Luísa Barofa disse uma coisa certa, é que há um motivo lógico para se usar o clique não filtrado. Há um motivo para isso. Agora, em termos de intervenção, se queremos fazer uma intervenção muito precoce e não temos dados comportamentais ainda nessa fase, fiz uma intervenção aos três meses, quanto mais dados eletrofisiológicos nós tivermos, maior a probabilidade de fazermos uma intervenção precoce, correta, portanto, se calhar seria adequado. Todos nós, e eu neste momento não estou a fazer potenciais evocados, mas quando fazia também usava o clique não filtrado. Todos nós temos aquele defeito de usar o clique não filtrado quase sempre, e eu também fazia, mas se calhar convém mudarmos um bocado o chip e começámos a usar muito mais o tone burst, ou o clique filtrado, ou o SHERP, ou seja, estímulos específicos em frequência, embora isso demorasse muito mais tempo a fazer uns potenciais evocados, mas temos o máximo possível de informação eletrofisiológica para podermos fazer uma intervenção aos três meses em condições para evitar a sobreamplificação ou a subamplificação que não queremos que aconteça. Sugeste também utilizar os potenciais de estado estável. Logicamente, temos que ter a timpanometria para eliminar aquela questão se há ou não uma questão de ouvido médio, e que está a darmos ali um diagnóstico errado, um falso positivo, e a pesquisa de reflexos de álcool que falta, uma questão de maturidade da via auditiva, que aos dois, três meses, o reflexo acaba por ser nada, além de ser um exemplo desconfortável para a criança, para o bebê. As automações continuam a ser muito relevantes, não só no rastreio, mas porque, tal como disseram anteriormente, os potenciais evocados, especialmente os automáticos, têm alguma dificuldade em detectar, às vezes, um falso negativo nas perdas ligeiras, e as automações acústicas detectam melhor as perdas ligeiras. O risco de falso negativo com as automações é menor, portanto, são um dado importante, e até para contrapor com os potenciais na questão das neuropatias. E o nosso exame Gold Standard, o nosso exame mais importante de todos, continua a ser a audiometria infantil, por visual reinforcement, reflexo de orientação condicionado, continua a ser o Gold Standard, porque aquilo que nos vai dar informações mais precisas sobre a audiência real da criança, nas frequências todas, mesmo que seja numa fase inicial em campo livre, é aquilo que nos vai dar melhores informações e informações mais precisas, lá está sendo bem feito e tendo um bebê cooperante, para termos boas informações. Lá está aqui a audiometria infantil, tem aqui o problema, nós temos que intervir aos 3 meses, sugerem-nos que façamos a intervenção aos 3 meses, e nós dificilmente conseguimos uma audiometria infantil, dificilmente conseguimos, até podemos conseguir começar a condicionar a criança, ao nível do reforço, mas dificilmente conseguimos obter lineares aceitáveis, antes dos 7, 8 meses de vida, de uma forma coerente, e num bebê com um desenvolvimento bastante aceitável. A audiometria, por observação, a doutora Luísa Varão falou nisso, e disse uma coisa importante, ela vale o que vale, dá-nos algum jeito, dá-nos alguns luzes, mas foi daquelas coisas com as quais o rastreio aditivo, quando apareceu há 20 anos atrás, de uma forma padronizada, que quis acabar por dar-nos algumas luzes em relação às respostas, a lineares na surdez severa profunda, e não nos serve para nada nas perdas ligeiras e moderadas, porque não dá para quantificar lineares. O que é que temos de ter em atenção com os dados audiológicos que obtivemos, segundo as normas de 2019? Muito relativo aos potenciais de estado estável, que acho que é um consenso entre todos, que valem o que valem, porque são uma boa ferramenta, e são uma ferramenta cada vez melhor, porque os algoritmos que usam são cada vez melhores, e quem faz potenciais de estado estável também os sabe fazer cada vez melhor, portanto as respostas que temos no estado estável começam a ser mais fiáveis do que eram antes, Ainda assim, a distinção entre uma audição normal e uma hipócrusia ligeira, muitas vezes é difícil. Aquilo que é normal dá uma ligeira, e aquilo que é uma ligeira pode dar uma coisa perto da normalidade, portanto é o que falo. Além disso, ainda no estado estável, os lineares dos prematuros, os lineares que obtivemos em potenciais de estado estável, são mais elevados do que os bebés de termo, até por volta dos 18 meses de vida. Por acaso, nos guidelines, quando li, era um bocado dúbio, se esta questão de os lineares só serem, dos lineares dos prematuros, só se equipararem aos dos bebés de termo aos 18 meses de vida, se isto só se aplicava aos de estado estável, ou se aplicava também aos potenciais normais, aos potenciais de tronco cerebral convencionais. Era um bocado dúbio, mas aquilo apontava mais para os potenciais de estado estável. E vamos considerar que é isso. Também temos de ter muito cuidado, especialmente por causa das perdas ligeiras e moderadas, de bebés que acostumaram no rastreio, e no diagnóstico se obteve perdas ligeiras e moderadas, porque muitos bebés ou têm a infusão do ouvido médio, por causa do internamento, nos dados intensivos e dos entupamentos, como a Dra. Luísa Monteiro referiu, mas não só esses, mesmo muitos bebés de ter muitas vezes têm, e sem fatores de risco, têm restos de líquido amniótico retido no ouvido médio, o que vai gerar falhas no rastreio. Se a coisa se mantém durante um tempo demasiado grande, e demasiado grande estamos a falar de 10 meses, se é aquilo que nos pedem para fazer, para ter um diagnóstico feito, facilmente temos um falso positivo, em termos de surdez ligeira, e temos de algum cuidado com os encaminhamentos para a intervenção das perdas ligeiras e moderadas de grão que façam estes riscos, destes possíveis falsos positivos. De qualquer forma, ainda em relação às alterações do ouvido médio, por acaso, as normas de 2013 do Joint Committee sugerem, por acaso, que mesmo perante uma hipocluse de condução, que até pode ser temporária, mas que naquele momento não pode ser medicamente resolvida, é de se ponderar a intervenção precoce e a utilização temporária de aparelhos auditivos. É uma coisa que poderá acontecer no melhor dos mundos, em que existem todas as condições, em termos de ajudas técnicas, em Portugal muitas vezes, principalmente nos hospitais públicos, é muito difícil dar no tempo certo aparelhos a uma criança com uma perda moderada, irreversível e mais confirmada, quanto mais uma perda de condução temporária, possivelmente unilateral, até se resolver aquilo. Portanto, era o ideal, é o cenário perfeito, o mundo perfeito aconteceria. Agora sabemos que é completamente utópico para nós, pelo menos na realidade que temos e que vivemos neste momento e que possivelmente vai piorar a partir do próximo ano. Em termos de intervenção, desculpem, em termos de intervenção das segundas guidelines de 2019, há um alerta muito grande para que as famílias tenham consciência da necessidade de reavaliação audiológica, ou seja, as coisas não acabam no diagnóstico, não está tudo feito em termos de avaliação até ao diagnóstico e a partir de aí é colocar aparelhos e intervenção a vários níveis educativos e nas outras vertentes. Não, a própria reavaliação audiológica é frequente e tem que acontecer ao longo do tempo para que tenhamos um ganho funcional o mais potenciado possível, o melhor possível sempre, ao longo do tempo. e até porque se estamos a intervir aos 3 meses de vida num diagnóstico tão precoce que foi feito aos 2 meses não temos um conhecimento absoluto, de longe disso, dos lineares auditivos precisos em todas as frequências. Então, se fizermos intervenção aos 3 meses e realmente fazemos hoje em dia já fazemos intervenção aos 3, 4 meses não é utópico, ela já acontece 3, 4, 5 meses especialmente 4, 5 meses o que é que temos sempre que assegurar temos que acompanhar fazer um acompanhamento constante daquele bebê para assegurar que os ganhos funcionais estão adequados face às flutuações ou não da audição e no fundo por inerência temos uma programação dos aparelhos auditivos o mais correta e atualizada possível sabemos que algumas hipocuses são progressivas e flutuantes progressivas muitas vezes os CMDs temos uma probabilidade relativamente elevada de perda ser progressiva e temos algumas flutuações na audição essas flutuações muitas vezes é só porque sim porque a perda é flutuante por si são muitas vezes flutuações associadas ao ouvido médio flutuações temporárias e isso implica no estar várias vezes por ano entre inverno e verão hoje diz e não e alterações de panogramas reavaliar os lineares para baixar ou aumentar a programação dos aparelhos devido à questão do ouvido médio e pronto logicamente faça isto quanto mais pequena é o bebê quanto mais pequena é a criança maior o acompanhamento que nós temos de fazer em termos de intervenção audiológica mais periódico tem que ser mais consultas de seguimento temos que fazer tanto pelo pelo seguimento das das revelações audiológicas auditivas que temos que fazer como por motivos meramente práticos que é por exemplo uma coisa tão simples como os moldes um aparelho auditivo e uma adaptação uma adaptação do aparelho só funciona corretamente o aparelho só funciona no seu pleno se tivermos o molde adequado nós nos bebês mais pequenos eu tenho que fazer moldes quase todos os meses o canal o ouvido cresce tão depressa que o modo que eu fiz hoje daqui a 3, 4 semanas vai estar bastante curto e completamente desadequado com os riscos de feedback e perdemos o melhor ganho que podemos ter em termos de adaptação protésica portanto o seguimento aqui é constante e muito mais frequente e portanto mais trabalhoso mas é como é em termos de implantes as guidelines de 2019 como já tinha referido no início mudaram também bastante em relação a isto nós sabemos hoje em dia que um ganho funcional um desempenho com o implante coclear é claramente melhor do que com aparelhos em termos em termos funcionais nas perdas profundas é uma não questão obviamente e nas perdas severas nas sensórias neurais de grau severo nós cada vez temos mais dados do que o desempenho funcional com o implante a discriminação auditiva audição e ruído portanto tudo aquilo que é relevante é muito melhor com o implante pelo menos é consideravelmente melhor com o implante do que com implantes visto que já usamos todos os implantes bilaterais hoje em dia já deixando-lhe o conceito do implante coclear temos os implantes cocleais é muito melhor com implantes do que com aparelhos mesmo nas severas os implantes continuam a ser indicados para crianças com mais de 12 meses com este quadro audiológico de perda severa ou profunda e mesmo nos casos de neuropatia auditiva em que não são evidentes ganhos e progressos com os aparelhos auditivos o correto é avançarmos é avançar-se para a implantação lá está desde que os pais concordem e que toda a gente concorda em termos de equipe e que faça sentido e que não seja medicamente desaconselhável em relação a tudo mas muito no trabalho que fazemos hoje em dia com implantes mas muito no trabalho que já se fazia antes nas consultas de surdias infantil e nas consultas de reabilitação auditiva tem que haver um trabalho constante e as guidelines falam muito nisso na equipa multidisciplinar que é cada vez mais alargada tem que haver um trabalho de equipa multidisciplinar constante em que os pais têm que estar envolvidos no fundo os pais fazem parte dessa equipa multidisciplinar no sentido de se compreender o mais rapidamente possível se e quando há necessidade de implante coclear e o que é que há para acrescentar àquela criança não só em relação ao implante mas em relação a tudo o que é que falta ainda fazer e o que é que não está bem e trabalhar isso o melhor possível o mais rapidamente possível de forma a que tenhamos um desenvolvimento global ótimo logicamente ainda em relação aos implantes cocleiares os resultados obtidos são variáveis em função de várias coisas o resultado temos que ter com a implante é se será bom mas é sempre variável a idade de implantação é relevante a progressão da hipoclusia o tempo de utilização do processador a morfologia da cóclea e integridade do meio auditivo mas muito o tempo de utilização do processador é um fator chave bebês crianças que usam o processador 5-6 horas por dia logicamente não vão ter um desempenho funcional tão bom em termos de discriminação como o bebê que usa o implante o dia todo e nós isso hoje em dia temos da biologia a terapia da fala já conseguimos controlar muito bem esses tempos de utilização e andar sempre em cima dos pais por causa disso depois as questões cirúrgicas se o implante está corretamente posicionado ou não há a questão de haver ou não alterações de neurodesenvolvimento a qualidade das programações dos mapas de implante que tem de ser o mais perfeitos possível não é só ligar o implante o envolvimento da família e a dictação da família e logicamente ter uma intervenção intensiva muito baseada na audição não só mas ela não deixa de ser baseada na audição para termos um bom resultado funcional eu concluo quase com o título se temos oportunidades ou contratempos mais oportunidades ou mais contratempos nas guidelines de 2019 as guidelines mais recentes e sabemos que aquilo que mudou mais é que a intervenção à adaptação de aparelhos a intervenção audiológica aconteça o mais rapidamente possível por volta dos 3 ou 4 meses eu aqui coloquei 3 ou 4 meses porque as guidelines falam em 3 meses 3 meses 3 meses mas depois no final já falam em 4 meses e depois afinal fica ali tudo um bocado afinal não tem que ser 3 pode ser 4 não são assim tão rígidos portanto consideramos que este tipo de intervenção as guidelines apontam para 3 ou 4 meses ou tão rápido quanto possível após a confirmação da hipoclusia e não existindo nenhuma contradicação médica para fazer a adaptação para fazer a intervenção audiológica primária ou seja a adaptação de aparelhos auditivos depois levantam-se aqui várias questões ou seja se estamos a colocar aparelhos tão cedo a intervir tão cedo devemos fazer isso em todos os graus de hipoclusia ou seja nós podemos fazer isso com alguma confiança numa perda severa numa hipoclusia severa ou profunda porque nós sabemos que é altamente improvável que uma surdez profunda ou severa tenha sido um erro e passemos disso por uma audição normal quando muito à medida que o bebê cresce e desenvolve nós é que vamos concluir que aquela surdez profunda afinal é severa ou que aquela surdez severa afinal é moderada mas pronto não houve um erro há um ajuste que nós temos de fazer com o tempo agora estamos a receber cada vez mais cedo e a falar-se em fazer isto mais cedo intervir 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 e às vezes estamos a intervir aos 3 meses com perdas ligeiras com limiares de 40 decibéis nos potenciais feitos com o mês ou 2 será razoável intervir aí nesses casos tão cedo ou nas perdas ligeiras não seria razoável esperar mais um bocadinho até pelo menos mais 2 ou 3 meses para termos uma maior confirmação de que aquele diagnóstico está correto e que não há ali um falso um falso positivo um diagnóstico falso positivo mas é uma questão e é discutível e lá está cada caso é um caso depois há outra coisa que nos condiciona um pouco lá está nós temos que ter um envolvimento muito grande da família a família tem que passar para aqueles estados todos lá está negação de raiva até chegar à aceitação do problema e nos miúdos mais velhos nas crianças mais velhas e às vezes mais velhas estamos a falar com estamos a falar de crianças com um ano é muito evidente a resposta que temos em termos de com as respostas que temos em termos de audição por parte da criança a criança é reativa quando colocamos aparelhos tão cedo ao lado dos 3, 4 meses em perdas ligeiras moderadas muitas vezes não é tão evidente quanto isso para os pais a mudança de comportamento da criança portanto geral uma maior frustração e um arrastar daquela mudação durante algum tempo isso torna a coisa um pouco frustrante depois temos outra coisa é só para terminar que é o que andamos ali e temos de pensar nisso também temos de ter um cuidado enorme com o procedimento que fazemos à família porque andamos ali temos feito uma intervenção aos 3 meses em que qualquer criança tenha feito anos rastreios no primeiro mês n exames diagnósticos aos 2 meses já esteja a ser encaminhada para a parada já esteja a pôr a parada aos 3 meses portanto a criança já fez tantos exames e tanta consulta aos 3 meses de vida que às vezes os pais estão num desgaste enorme e isso tem que ser sempre tido a intenção porque no fundo temos que gerir a coisa com pinças para que aquela família não descante naquele momento a bem da criança e acabo com uma pergunta nós temos houve grandes mudanças de 2017 para 2000 de 2019 para 2007 o que é que ainda podemos fazer para melhorar mais os rastreios e a intervenção o que é que se pode tornar ainda mais eficiente em termos de protocolos o que é que ainda pode ser melhorado no fundo ou seja até onde é que é que podemos ir é uma questão fica no ar e pronto e termino aqui Muito obrigada Dr. Gonçalo pela excelente apresentação e pelas questões que levanta e que obviamente não há o de discussão eu percebi a discussão e eu passo a palavra à professora Margarida Serrano que vai fazer toda a moderação da discussão Margarida Liga o microfone por favor Bom dia a todos novamente eu peço a ajudar a todos para fazer a moderação estamos cá todos para falarmos temos assim eu estive a ouvir com muita atenção e penso que as comunicas de discussões se comportaram e mesmo o facto de não conseguirmos ter aqui a psicóloga que convidámos para o pedido de saúde portanto são mesmo um pouco maior várias pessoas eu se calhar começava por aí várias pessoas abordaram o tema como foi o caso da Dra. Luísa Barão e do Dr. Gonçalo e se calhar visto que faltou aqui uma parte mais de psicologia a Dra. Luísa também o fez eu sei mas se calhar pedi à Dra. Luísa e ao Dr. Gonçalo a falar um bocadinho mais porque nós temos aqui alguns desafios e o Dr. Gonçalo dizia temos que tentar que estas famílias não usarem porque de facto se calhar é diferente termos alguém a quem é intencionado um filho aos seis meses ou a um ano ou a alguém que o filho está até intervencionado em termos de audiologia a colocação de um padrão auditivo aos três quatro meses como o Dr. Gonçalo disse que já se fazia portanto eu gostaria de ouvir os dois sobre este aspecto se calhar começava pelo Dr. Gonçalo e depois dava a palavra à Dra. Luísa Margarida Obrigado pela pergunta que é e não sei por é que é de começadas realmente mas é muito acontece muito uma coisa às vezes as coisas começam por algo tão simples que é como dá uma má notícia não é e eu tenho pais de miúdos que acompanho já há anos miúdos têm agora 10 12 15 anos e que estão muito bem têm perdas fáceis de gerir são ótimos alunos bem com a vida sem grandes stress e os pais mantêm-se bloqueados ainda e às vezes aquilo é quase motivo para começarem a chegar com o momento em que lhes disseram quando foi comunicado e às vezes é só forma de como é que se dá aquela notícia e aquilo gera ali um trigger de uma espiral negativa muito depois difícil e há só um momento e estamos a falar de um momento apenas aquele momento em que é dada a notícia ou que se começa a falar dessa possibilidade como é que isso é feito ou se é feita de uma forma tranquila e tem que ser tranquila o mais tranquila possível para que a coisa a partir dali corra bem porque às vezes temos uma espiral negativa a partir daquele momento e que é difícil sair dele apesar de ter começado por algo tão simples mais ou menos entre aspas porque foi aquela má vontade que os pais têm com o diagnóstico aquela negação que às vezes têm porque às vezes se observa perdas ligeiras moderadas o bebê três meses tem um controle motor não roda a cabeça não se senta não é muito evidente a reação dele aos sons portanto o comportamento aleativo do bebê às vezes fica muito igual e às vezes o ver para querer ajuda quando temos bebês mais velhos ou perdas maiores a reação quando põe os aparelhos é tão exuberante tão grande aquela questão morre ali para os pais os pais veem que aquilo a partir daquele momento há uma melhoria quando temos bebês muito pequenos quando aquilo não é tão evidente as coisas tornam-se um pouco mais complicadas ainda até porque aquele preciso momento em que nós estamos a fazer a intervenção os pais já desabaram quando tiveram o diagnóstico facilmente desabaram quando tiveram o diagnóstico e tem um bebê pequeno os pais estão fragilizados mais a mais se for um primeiro filho num deles não acho que o manual de instruções nem o primeiro nem o segundo nem o terceiro mas o primeiro quando o país de primeira leva é tudo mais estranho ainda e levam logo com aquele barco com aquela notícia já estão a gira mais ou menos a coisa assim vamos pôr aparelhos passado um mês ou dois o momento em que colocamos aparelhos apesar dos pais até já estarem mais ou menos aquilo desaba outra vez porque é começar de novo porque é ali que está a acontecer portanto fez-se rastreio diagnóstico andamos ali a fazer exames mas o momento em que eles caem na realidade a sério outra vez é quando estamos a colocar aparelhos portanto se o processo antes não corre muito bem muito bem gerido muito bem explicado e muito bem falado corremos o risco de as coisas complicarem descambarem durante bastante tempo até pelo próprio bebê eu não sou psicólogo se tivesse a psicóloga a doutora Vera falaria disso muito melhor que eu que tenho competências para falar disso que eu não tenho aquele período em que nós estamos a rastrear o bebê e a fazer diagnóstico do bebê que são os primeiros dois meses de vida é um período crítico de vinculação dos pais com a criança e nós estamos a pôr em causa muito esse período de vinculação simplesmente às vezes com o rastreio andamos a chatear muito com o rastreio e a repetir o rastreio para não ser recomendável repetir e repetir e repetir o rastreio 500 vezes no primeiro mês não passou não passou e avançamos mas com tanto rastreio tanto exame e tanta coisa em cima dos pais e às vezes especialmente nós todos nós nos hospitais temos 500 coisas para fazer 500 doentes para atender de repente às vezes não paramos e de uma forma automática que fazemos sem mal toda a gente acaba sem querer um pouco fria de vez em quando e naquela fragilidade toda e naquele período crítico em termos de vinculação estamos a falar de algo bastante delicado e que tem que ser muito, muito bem gerida e por acaso as guidelines deram-me trabalho a ler eu leio aquilo pronto acabo por ler aquilo de uma ponta à outra com muita paciência e realmente passámos de 20 e poucas páginas para 45 páginas e as últimas 20 páginas são muito nessa parte aí na parte emocional porque nós já vimos que aquilo que fizemos nos primeiros 20 anos que era uma coisa era uma dava-me a ideia quando vi as guidelines que se propõe uma intervenção muito médica e muito técnica é isto e isto e isto uma coisa muito pragmática e muito racional e vimos à medida que esses mitos desenvolvem cresceram são mitos que agora têm 15, 20 anos as coisas não são assim as coisas não são lineares é preciso ter cuidado com outras coisas gerir outras coisas por tudo eu tenho uma pessoa que diz não está estudado mas diz que um dia veio de fazer esse estudo que é a quantidade de casais divorciados pais de crianças com surdiz e com aparelhos a família acaba por descambar se não é bem gerida há uma quantidade grande de incompatibilidades e de entusias que se criam que é perigoso e tem que ser bem gerido não sei se respondi à sua questão com o entanto desprecei mas obrigada Gonçalo sigo a doutora Luísa tem uma experiência hospitalar de apoio também às crianças aos pais à família está ativo o microfone está Margarida? é quase sim bom a mim o que me parece é que todo o processo de vinculação da família a esta problemática passa pela existência de equipos multidisciplinares cada um de nós tem algo a acrescentar eu penso que a informação deve ser dada toda de uma vez deve ter um suporte físico quer seja com criação de flyers para as pessoas poderem ir para casa e pensar naquilo que lhes foi dito porque cada área profissional tem água a acrescentar outra coisa que eu acho que é importante é nós estarmos sempre abertos as pacientes nós damos logo à partida os contactos todos no serviço da audiologia da terapia da sala da psicóloga do médico otorrino temos um endereço de e-mail da consulta de reabilitação auditiva e as pessoas têm toda a facilidade em contactar-nos e em colocar as suas questões que já foram respondidas mas que elas não conseguiram ainda assimilar e formação para assimilar mais tarde sim é suporte físico porque vamos ser muitos profissionais cada um a falar da sua área claro cada um a querer contribuir para o bem-estar daquela criança mas temos muito nos centrar da família Alguém na assistência que queira dar o seu contributo Sim doutora Luísa já passo novamente a falar para a doutora Pedessa a seguir e a doutora Gonçalo a seguir O que eu gostaria de enfatizar é realmente a importância reconhecida por todos nós da família e os cuidados têm que ser centrados na família e ir de encontro às suas necessidades e convicções e não há dois surdos iguais e não há duas famílias iguais Qual é o papel do profissional e dos vários profissionais nestas equipas? É empatia colocar-se nos sapatos do pai e da mãe e uma das coisas que eu digo sempre aos meus pacientes há muitos anos é que aquela conversa que às vezes é a primeira vai ser a primeira de uma longa jornada que vamos ter ao longo da vida e vamos ser parceiros num objetivo comum que é dar tudo o que está ao nosso alcance de melhor para os filhos deles e eu acho que este apoio que nós damos de uma forma muito positiva enfatizando sempre o lado positivo e com realismo mas sem fazer quadros muito negros eu acho que é o maior benefício que a gente pode dar aos pais desde o primeiro impacto e eu concordo com o doutor Gonçalo o primeiro impacto é o mais importante e o estarmos relaxados com o tempo que às vezes não temos mas temos que fingir que temos e disponibilidade porque a informação dada é muita é muito difícil para as pessoas perceberem tudo o que nós temos para dizer e tem que ser redundante tem que ser repetida ao longo do tempo coisas que nós já dissemos e como a Luísa Varão disse muito bem tem que ser repetidas com ou sem suporte mas idealmente com suporte de materiais informativos mas realmente o primeiro impacto tem que ser de esperança e nós temos que explicar aos pais que o filho deles tem aquela pequena diferença é uma crença em que nós todos como equipa vamos investir e que lhes daremos o apoio que nós pudermos eu tenho muita pena que a doutora Luísa Varão desculpa Luísa não tenho pena estar aqui felizmente a Vera Ramon Pinto não possa estar porque a doutora Vera para quem não conhece é psicóloga pediátrica e trabalha na Estefania há muitos anos esteve sempre envolvida desde o treino dos primeiros profissionais do Ranul e o que se poderia e não deveria dizer aos pais e também nos apoiar a nós profissionais na medida de como devemos dar a notícia e de como devemos acompanhar estas famílias e realmente é muito importante o apoio que nós como parceiros não somos os únicos intervenientes mas como parceiros temos que dar a estas crianças se me fosse permitido eu gostaria de dar uma chega também à exposição da doutora Tereza dizer que me agradou imenso ver um pediatra de desenvolvimento com os vastos conhecimentos que têm sobre o desenvolvimento da linguagem em crianças com deficiência auditiva para nós é muito importante termos do outro lado intervenientes que têm uma base comum de conhecimento connosco e com os quais podemos partilhar as nossas experiências e as nossas dúvidas queria só já lhe pôs uma pergunta por escrito se depois puder responder eu agradecia mas falando ainda da avaliação multidisciplinar esta esta guideline tem uma coisa muito importante que eu não falei propositadamente não conseguia falar de tudo que é das outras das outras valências médicas a que temos que enviar a criança oftalmologia a cardiologia e obviamente a genética e depois outras profissões que são muito importantes para nós a neuroradiologia ter um bom neuroradiologista nos dê apoio saber quando é que se vai pedir os exames de imagilogia eu tenho sempre presente nunca peço imagilogia do ouvido sem que a criança tenha ido ao neuropediatra ao pediatra de desenvolvimento porque quase sempre vocês vão pedir imagens do sistema nervoso central e para duplicar a entrada da criança no serviço de neuroradiologia duas situações ou duas anestesias acho que é muito importante portanto eu penso que neste chat há alguns médicos é muito importante que nós autoridologistas quando queremos fazer um estudo imagilógico do ouvido pensemos que há outras especialidades que também vão querer e portanto provavelmente é um timing importante fazer tudo ao mesmo tempo por outro lado e isto para os neuropediatras também é importante o facto de a criança estar implantada condiciona imagens cerebrais pós implante e portanto nós temos que aproveitar a era pré-implante da criança para ter toda a informação imagilógica do sistema nervoso central que eles consideram importante só mais uma coisa falar num grupo muito especial de crianças das quais eu tenho muita experiência porque trabalho há muitos anos na Estefânia e continuo a ter essa experiência eu criei uma espécie de uma via verde com a unidade de primeira infância da Estefânia que na altura estava na encarnação e com os pedopsiquiatras para que rapidamente nos mandassem as crianças com perturbações do espectro do autismo isto porque antigamente era muito importante e continua a ser quando a criança por volta dos dois anos a família começa a achar que a criança não fala e não comunica a probabilidade desta criança de ter uma surdez hoje em dia é muito baixa porque felizmente temos uma cobertura grande de rastreio neonatal mas pode ser uma surdez que tenha escapado o mais provável é que se trate de uma perturbação do espectro do autismo mas que não dispensa uma re-observação muito rápida para descartar que esteja associada uma perda auditiva que não foi identificada estas crianças não podem estar à espera não podem estar à espera de eras não podem estar à espera da audiometria comportamental têm de passar à frente para descartar rapidamente ou têm surdez ou não têm se têm temos que ajudar a criança e adaptar os meios de habilitação adequados ou não têm e estas famílias deixam de estar penduradas à espera de uma consulta ou de um exame que a maior parte das vezes acaba por ser por sedação são crianças que têm muitas dificuldades de comportamento em colaborar a fazer os exames fisiológicos não conseguem fazer a audiometria comportamental e muitas vezes temos que rapidamente as passar à frente dos outros todos Muito obrigada doutora Luísa a doutora Tereza pediu a palavra também Pode tirar só aqui o áudio penso que já me estão a ouvir Obrigada pelas questões e aproveitava para então responder a algumas e também falar da questão da primeira abordagem que nós temos na tal primeira na famosa primeira consulta A minha intervenção nestas crianças surge numa fase em que há um diagnóstico a ser estabelecido portanto eu não entro na fase dos primeiros contactos com a audiologia ou com o torrino mas entro ainda no primeiro ano de vida sobretudo nos últimos anos na primeira fase em que comecei a acompanhar crianças com surdez selecionavam-me os problemáticos todas as crianças que estavam a ter uma evolução menos favorável mas desde há uns seis anos desta parte que estou a acompanhar e apanho muitos meninos no primeiro ano de vida e nessa fase muitas vezes a informação é transmitida já pela equipa da autorrino da terapia da fala e da audiologia que no fundo me permitem continuar a transmitir a informação de uma forma coesa e nesse aspecto termos uma mensagem que mesmo pelas nossas diversas perspectivas segue o mesmo fio condutor traz uma segurança às famílias que é enorme quando começo a abordar as famílias em primeiro lugar tento perceber as preocupações os mitos aquilo que os traz mais angustiados a essa fase e começo ponto por ponto por tentar explicar-lhes o que é que é o processo que os chego sobretudo quando já temos decisões cirúrgicas estabelecidas ou de adaptação de próteses aquilo que é a nossa preocupação também enquanto equipa multidisciplinar e introduz aqui algumas variáveis que muitas vezes os pais não estão à espera de encontrar nomeadamente a genética a genética entra logo nesta fase muito precoce e vai-nos em conjunto também com o restante fenótipo da criança que extravasa a surdez ajudar a orientar estudos em relação por exemplo ao citomegalovírus nós enquanto não temos o estudo no cartão de Guthrie ou na saliva ou por uma suspeita neonatal nós vamos reativar o cartão de Guthrie que neste momento é guardado do rastreio neonatal até aos 4 anos e em algumas situações até mais tarde nos últimos tenho-nos dito que até aos 4 mas tenho conseguido alargar até muitos até mais tarde e já consegui apanhar em miúdos muito mais velhos do que essa idade e tentamos fazer esse plano outro aspecto muito importante é explicar aos pais que mesmo que a criança tenha uma surdez que ainda não está a ser alvo de alguma intervenção que é importante continuar a comunicar estes aspectos da vinculação e da relação precoce que se estabelecem com a criança surdo são de uma importância fundamental quer do ponto de vista da relação pais-criança quer também do futuro comunicativo deste menino e é muito importante permitir que eles tenham acesso ao contacto ocular a pistas visuais a tudo quanto é uma panóplia de experiências que os vai também predispor a melhor aceitarem um estímulo que vai surgir posteriormente ou que está naquele momento a ser iniciado há aqui um ponto em que provavelmente todos partilham da preocupação que são os mitos que se criam por exemplo quando uma criança coloca um implante coclear e liga o processador que as famílias viram imensos vídeos de bebés que sorriram e que ficaram maravilhados quando o ouviram pela primeira vez que não corresponde à realidade pelo menos eu ainda estou para encontrar o primeiro que gostou de ouvir e que eu explico aos pais que isso é normal porque eles não sabem o que é que está a acontecer-lhes eles nunca ouviram não atribuem o significado a um som e que por isso que não pensem que isso é um falhanço em relação à colocação de um processador e que todo esse processo de ajuste pós-ligar o processador é fundamental para que a criança se sinta confortável e que vai permitir também uma adesão em termos temporais ao longo do dia a um maior número de horas de estimulação ainda assim é curioso nos meninos mais velhos de vez em quando sobretudo quando estão na adolescência terem momentos em que gostam de estar sem processador e então eu faço ali alguma conversa diplomática explicar-lhes por a mais bem porque é que é tão importante eles terem o processador mas explicar que também compreendo o porquê deles gostarem de ter sobretudo naquelas crianças em que não tiveram acesso aos melhores processadores em termos tecnológicos como nós temos neste momento como para eles é reconfortante terem ali meia horinha em que não houve esse é um aspecto importante outro aspecto é a questão da língua gestual e dos pais surdos com crianças que vão iniciar um processo de colocação de prótese ou de implante coclear foi um grupo que me desafiou inicialmente porque é um grupo que muitas vezes nos põe constrangimentos e que não aceita tão facilmente a colocação nomeadamente do implante coclear porque eles se identificam muito com essa realidade ao longo dos anos têm tido praticamente ausência de recusas de intervenção nesse aspecto a partir do momento em que eles se sentem respeitados também nesse sentido porque o que muitas vezes os pais me transmitiam era então mas eu uso língua gestual o meu filho vai ser ouvinte então eu não posso usar língua gestual com ele não posso comunicar com o meu filho e esse tipo de questão fazia-me um pouco de confusão porque lembrava-me paralelismos mais ligeiro mas que acontece por exemplo quando temos um pai inglês e uma mãe portuguesa em que o normal é coexistirem duas línguas no seu ambiente familiar e não faria sentido à partida numa família que comunica primordialmente por língua gestual portuguesa que não pudesse fazê-lo com uma criança surda só porque foi colocado um implante e na verdade estas crianças que vou acompanhando ao longo do tempo ficam felizes a comunicarem alegremente na língua gestual com os seus pais e usando a oralidade nos outros meios em que se movimentam e conseguem fazê-lo de uma forma funcional em relação à neuroimagem nós temos estabelecido que quando a criança estava-se a fazer avaliação de imagem para a colocação do implante coclear faz logo nesse momento uma ressonância magnética e está crânioencefálica e todos esses achados são discutidos com os colegas da neuroradiologia porque nos fornecem pistas diagnósticas muito importantes também em termos etiológicos ou para encontrarmos algumas comorbilidades existentes por exemplo nos prematuros essa é uma das razões que nos leva a ver esses aspectos com muito mais cuidado e também porque há alterações estruturais que nos fazem prever por exemplo uma maior probabilidade de epilepsia que é um dos desafios que nós encaramos perante um implante coclear na maioria das vezes em que temos essa comorbilidade tem-se conseguido ajustar perfeitamente e corre bem mas é algo que nós temos de ter à partida a família enfermada temos de desenvolver sem criar também angústias excessivas para a probabilidade de haver aqui outros condicionantes que vão prejudicar o que se possa passar posteriormente ou a oftalmologia também entra numa forma precoce nós também temos uma espécie de via verde oftalmológica porque a intervenção nessa área é fundamental não só para depois diagnósticos posteriores de alterações visuais associadas mas também porque temos de partir do pressuposto de que essa situação está bem identificada nos prematuros mais uma vez a retinopatia da prematuridade é uma realidade e não pode passar um timing de intervenção ideal para podermos ajudar a que a criança não tenha um duplo impacto em termos sensoriais naquilo que é o seu desenvolvimento em relação à perturbação do espectro do autismo quando comecei a trabalhar com este grupo até se falava da provável contraindicação de colocação em implante coclear a uma criança que felizmente cada vez mais isso caiu por terra claro que quando estamos a ver crianças cada vez mais jovens e se eu vejo um bebê de 9 meses 10 meses 11 meses e que vai colocar um implante coclear a probabilidade que eu tenho de encontrar sinais que sejam inequívocos de perturbação do espectro do autismo é muito mais baixa e isso para mim é algo com que eu lido bem porque prefiro que eles sejam sujeitos a uma intervenção mais precoce do que estar a protolar para perceber melhor em termos de neurodesenvolvimento aquilo que se vai passar mesmo as crianças com autismo com uma correta perceção auditiva vão ter um melhor prognóstico porque quando coexistem as duas alterações o trajeto seguinte é muito muito difícil também já me aconteceu ter crianças que são implantadas e que têm traços não cumprem em completo critérios de autismo mas têm traços pervasivos do seu desenvolvimento uma das crianças crianças que eu tenho não prematura que têm o síndrome de Usher ele com 3 anos se nós disséssemos uma data por exemplo 30 de janeiro 2023 ele dizia-me imediatamente qual é que era o dia da semana encalhava e não falhava tinha uma série de comportamentos repetitivos e tocava estava muito próximo de critérios de autismo a partir do momento em que foi colocado um segundo implante coclear e foi ainda mais otimizada a questão auditiva eles bateu quase por completo esses sinais não é invulgar haver um grupo de meninos que têm estas características e que a partir do momento em que nós investimos de uma forma ainda mais vigorosa na comunicação na audição na interação que eles batem são diferentes das crianças norma ouvintes que têm este tipo de características e por isso claro que nós temos de dar a noção aos pais que existindo estes fatores a linguagem não vai sofrer o mesmo tipo de evolução numa criança que tenha uma comunicação não verbal muito melhor mas continua a ser uma mais-valia muito significativa poder também intervir neste grupo de crianças específico Muito obrigada doutora Tadeza rapidamente passo a palavra ao doutor Gonçalo para depois mudarmos o tema Margarida eu há bocado de dizer só uma coisa muito simples em relação ao que a Luísa Varão estava a dizer sobre a questão da informação que é dada aos pais e realmente é bom que seja dada muita informação esse porto escrito eu só ia acrescentar uma coisa que é uma coisa boa mas perigosa que é algo que os pais fazem muito que é ainda não há um diagnóstico ou já há um diagnóstico e vamos partir para a intervenção e já foram ler tudo e mais alguma coisa online tudo o que está na internet certo de errado e meia culpa todos nós fazemos isso todos nós percebemos muito uma coisa específica e percebemos muito pouco ou nada do resto e naquilo que nós não percebemos nada especialmente quando temos que falar coisas médicas também pesquisamos e lemos coisas absurdas e não conseguimos filtrar a informação que é correta porque somos leigos na área e os pais leem tudo e mais alguma coisa eu acho que no geral isso até é bom em muitos casos ajuda em muitos é perverso e depois acontece acontece em situações por causa da doutora Teresa falou nisso agora que se torna um bocado frustrante e criamos alguns problemas que é que aqueles pais daquelas crianças vão ser implantadas que já leram tudo sobre o implante já andaram a ver vídeos de cirurgia que é uma coisa que me faz confusão os pais andarem a ver vídeos de cirurgia online cirurgias de implante e depois vê aqueles vídeos dela que raramente acontece que é que a criança tem uma reação brutal quando liga o implante e isso não é a realidade e depois quando nós ativamos o implante obviamente quem quase 100% isso não acontece não é uma reação bonita a criança até reage mas eu estou chorar parece um parto quase e isso depois gera é bom e mal mas a internet tem alguns problemas e é problemática às vezes não ajuda o outro dia eu peço desculpa para estar a moderação e ao mesmo tempo fazer alguns comentários mas o outro dia alguém me dizia que os pais atuais também veem as coisas de um modo diferente e daquilo que era há 20, 30, 40 anos e acho que é muito isso e as novas tecnologias fizeram muito isso o modo como se vive agora com 20, 25 anos e se tem um bebê é completamente diferente do modo como se vivia há 40 ou 50 anos atrás e se tem um bebê e isso é uma verdade e também é uma questão eu há pouco quando apresentei estava de certa forma um pouco crítico que o intervir muito cedo e os riscos de intervir muito cedo e quando eu digo muito cedo aos 3, 4 meses agora está-se a tornar padrão intervirmos eu acho que a maior parte das adaptações que estou a fazer agora as primeiras adaptações são em bebês de 5, 6, 7 meses e elas correm correm bem e dos 3 para os 6 muda muito e as coisas gerem-se bem e os pais apesar de todo aquele desgaste do processo do diagnóstico e da intervenção há muitos pais que hoje em dia por estarem tão informados por lerem tanto também conseguem fazer de uma forma que... já não têm tanta ansiedade não têm tanta ansiedade e colaboram melhor e são mais rápidos até estão ali numa postura muito negativa mas é depois até dão uma volta mais rapidamente acho que os pais estão melhores e as crianças acabam de portar melhor por inerência também portanto há coisas positivas muitas mesmo assim portanto um bocadinho de assunto muito obrigada doutor Gonçalves doutora Luísa colocou aqui em relação às crianças autistas e à avaliação ao biológico doutora Luísa Barão temos duas doutoras Luísas quer comentar alguma coisa em relação a intervenção de uma doutora daqueles Estão a falar comigo? Sim Bom só queria acrescentar a doutora Luísa Monteiro disse muito bem que é importante ter esta via verde para as crianças com respeito das particularções do autismo os potenciais evocados portanto as provas eletrofisiológicas dão-nos a informação dos dois ouvidos é separado mas as provas comportamentais feitas por audiologistas pediátricos experientes são a mais-valia os pais ali estão presentes na sala e observam o comportamento da criança quando nós estamos a testá-las não temos é difícil não é linear mas nós conseguimos adaptar os nossos procedimentos de forma a avaliar estas crianças também com provas comportamentais e fazer o tal cross-check entre umas provas e outras aquilo que a doutora Teresa estava a falar relativamente à ativação dos implantes cocleares nós com conscientemente informado das famílias filmamos por norma o momento da ativação temos as mais diversas reações temos crianças que ficam estatus e nós no início estamos com alguma dificuldade em percepção se estão a ouvir ou não temos a maioria que chora sim por isso nós começamos com estimulações suaves e temos um grupo de crianças que gosta particularmente de ouvir e que acha muita graça quando nós ativamos o implante o que nós fazemos é antes da cirurgia ter uma última conversa nós odologistas com os pais não dá-se a dúvidas e frisar que as reações não são sempre como vê na internet nos vídeos portanto que a maioria das crianças tem reações adversas e vamos ver como é que os filhos deles vão reagir nesse momento ok muito obrigada doutora Luísa Barão sim eu tinha aqui agora a parte da avaliação mas a doutora Luísa Monteiro está-me a dizer que tem que se orientar e eu aproveitava para passar para a parte da qualidade do masturante tinha aqui uma questão da professora Carla Silva que diz como é que podemos cumprir a intervenção aos três meses em Portugal mesmo tendo cumprido as fases anteriores sem uma base de dados nacional sem sistema de controle de qualidade de implementar enquanto alguém que esteve sempre ligado à parte política da qualidade do rastaneio para o Natal e do seu seguimento gostava de ouvir um bocadinho do estado da situação atual e depois desanciava também o Vitor e a o Dete a falar um bocadinho sobre o assunto doutora Luísa pois essa é uma pergunta muito difícil eu ando há 20 anos a tentar basicamente o que tenho andado a fazer é bater com a cabeça em portas fechadas e paredes que não se não se movem devo dizer que já fui desde a Assembleia da República até ao Secretariado da Reabilitação passando pelo Ministério do Trabalho e da Deficiência Direção-Geral de Saúde à RS de Lisboa e Vale do Tejo e se calhar mais alguma coisa de instituições e até há assim os serviços partilhados do Ministério da Saúde e até hoje o resultado é zero eu continuo a achar que tem que haver aqui um terrorismo político e haver por exemplo uma petição assinada por não sei quantas mil pessoas que faça uma pergunta muito simples na Assembleia da República é quantos miúdos com deficiência auditiva entram por ano no sistema de ensino obrigatório ou perguntar por exemplo quantas crianças nascem por ano surdas em Portugal gostava estas duas perguntas feitas assim ou num anúncio da televisão para mexer tudo e aí os nossos responsáveis para a saúde iriam correr telefonar para o presidente da SPORL e para a associação da audiologia para saber os nossos dados porque realmente nenhum de nós tem dados fiáveis isto é uma vergonha quando nós estamos a representar o país em fóruns internacionais é qualquer coisa que nos diminui logo à partida eu outro dia estava num fórum internacional e perguntaram-me se em Portugal estávamos a fazer o mesmo que a Albânia estava a começar a fazer isto na Europa e com uma pergunta destas vindo de alguém de fora está tudo dito o que está a ser feito em Portugal não é por culpa dos profissionais de saúde todos nós desde o princípio lutamos para que os miúdos portugueses tivessem o direito de serem rastreados e intervencionados tão bem como no estrangeiro nós temos aqui dois grandes problemas dois grandes entraves e não são dos profissionais temos dois grandes problemas um é esse não temos registros nacionais o que nos diminui em relação à força que nós poderíamos ter perante a opinião pública perante os fóruns internacionais e perante as autoridades de saúde e de educação e de ministério de trabalho e de segurança social não temos os dados e depois outro que também é muito grave e esse já é médico clínico não médico clínico no sentido de estar à volta da criança e já não temos próteses auditivas para dar aos três meses eu lembro-me que uma vez no verão vi uma criança filha de portugueses emigrados na Noruega a criança tinha uma hipocosia média nem sequer era severa nem profunda e foi feito o diagnóstico muito precocemente num hospital onde a criança tinha nascido e no dia da adaptação protética perguntaram à mãe se ela queria dois pares de próteses ou apenas um par de próteses e a mãe perguntou pois não sei é melhor levar dois pares isto é quatro próteses não vá uma delas a variar e portanto para ter a criança isto era o que nós devíamos ter não vou dizer que devíamos dar dois pares de próteses a cada criança mas o meu sonho como profissional envolvida nesta área alguns já se concretizaram outros ainda não o que prova que eu tenho que viver mais anos e sonhar mais anos era ter uma gaveta no departamento de biologia ter uma gaveta que se abria onde eu tinha ali caixinhas de próteses ao lado uns dos outros e ter o meu audiologista ali ao lado e a criança no dia do diagnóstico sair com a sua prótese aos três meses de idade isto é uma fantasia em Portugal mas pelo sonho é que vamos e se nós tivermos um diagnóstico feito aos dois meses e uma prescrição de ajuda técnica aos dois meses se calhar aos dez a criança vai ter as próteses e provavelmente aos dez vai ter o primeiro implante ou o implante simultâneo bilateral que esse foi um dos ganhos que nós tivemos nos últimos anos hoje em dia em Portugal como noutros países em Espanha é quase a mesma coisa é mais rápido pôr um implante coclear bilateral do que prescrever um par de próteses para a criança fazer a tal tal treino que deve fazer durante seis meses antes de ser referenciado para o programa de implantes eu ainda estava na Estevânia saí de lá já em 2013 e havia paz é que eu dizia se vocês podem compro já uma prótese que depois se for preciso muda-se para o outro lado a gente vai implantar um ouvido e vamos pôr a prótese e às vezes o implante e a prótese era ao mesmo tempo hoje em dia já não temos que fazer isso porque já temos a autorização para fazer implantes simultâneos bilaterais pronto eu acho que há aqui muito a dizer muito a fazer acho que esta tortúlia teve dois aspectos muito positivos e eu queria agradecer à Margarida e à Carla a iniciativa o primeiro foi pormos a falar todos outra vez de um assunto que às vezes nós achamos que já está resolvido e não está as guidelines põem-nos a craveira mais acima e obrigam-nos a puxar a nossa prática para cima por outro lado também é bom porque nós vemos que a nossa prática não está desajustada a nossa prática está dentro daquilo que é o importante e outra coisa importante é que nós saímos daqui se calhar com um bocadinho mais de vontade de continuar a lutar por aquilo que os nossos miúdos ainda não têm e isso já valeu a pena muito obrigada Obrigada a nós doutora Luísa nós vamos continuar aqui desafiável o doutor Luísa doutora Luísa Vítor Jesus eu sei que talvez consiga desta vez responder a nível nacional com a ajuda da doutora Luísa e da Deputação Geral de Saúde com a tal plataforma nacional em que todos nós podemos registrar os nossos festeiros e sermos de base de dados nacional não sei não sei como é que está a plataforma mas estava a falar certo se a doutora Luísa puder ficar só um bocadinho só até eu terminar a minha intervenção obrigado e antes de mais excelentes apresentações excelentes apresentações gostei muito eu estou aqui pronto para mim já foi um relembrar um recordar aqui muitos conceitos que já estavam alguns e aproveito e aproveito para falar um bocadinho da plataforma a plataforma que estamos a desenvolver já vai há mais de um ano junto ali com a Lisete no Hospital Garcia de Horta e finalmente vai ser implementada a plataforma este desenvolvimento foi sempre feito também em conjunto com a doutora Luísa Monteiro e temos agora um projeto muito importante porque até agora era uma plataforma de registro até 24 meses quando fazemos os registros do TANU mas vamos passar para a próxima fase quando vamos ter aqui um registro e um acompanhamento do BAB numa segunda falta até aos 6 anos mas o nosso objetivo é chegar até aos 18 anos vai haver aqui um trabalho muito grande um esforço muito grande é evoluto tem feito um esforço muito grande todo este desenvolvimento tem sido completamente à custa da Evolu sem qualquer sem qualquer retorno até à data mas creio que vamos começar agora a implementar esta plataforma e esta plataforma vai de encontro a isto que a doutora Luísa estava a dizer e muito bem não há registros nós não conseguimos perceber o que é que está a acontecer num ponto de país ou noutro ponto completamente diferente do país acho que não faz sentido termos o sistema que nós somos e não termos todos no mesmo sítio esse terrorismo político que a professora que a doutora Luísa estava a dizer eu acho interessante já tive a oportunidade de falar com a doutora sobre isso e leva-me a pensar eu fiquei a pensar a doutora Luísa na última reunião que tive consigo que é nós temos que ir ao contrário e quando disse a culpa não é de profissional e não é de saúde este ruído não é meu mas há aqui qualquer coisa a entender mas não é meu este ruído há um feedback de qualquer é alguém que está eu penso que todos liguem o microfone se calhar eu também vou desligar sim ok pronto penso que está melhor agora e eu fiquei doutora Luísa eu fiquei a pensar que se calhar temos que ir à volta em vez de começar por cima pelo governo se calhar temos que começar nós os profissionais de saúde a ter aqui uma intervenção para ver se conseguimos de facto implementar esta plataforma a nível nacional vamos hospital a hospital maternidade a maternidade que é para depois começarmos a registrar toda esta informação num só local a plataforma tem um custo bastante baixo é um custo simbólico que terei todo o gosto de apresentá-lo em qualquer instituição em qualquer hospital mas eu acho também é importante aqui os profissionais de saúde terem isto em atenção nós temos que nos unir e nós podemos fazer aqui alguma coisa se nós começarmos a lutar por esta implementação desta plataforma num comunismo dos hospitais é o primeiro passo para depois poder haver uma evolução da plataforma e este acompanhamento e registro de toda esta informação nesta mesma plataforma eu terei todo o prazer em tirar dúvidas podem perguntar a falar para a doutora Margarida tenho meu contacto se quiserem entrar em contacto comigo será para mim um gosto muito grande tanto comigo como a Lisete do hospital que a Universidade de Horta teve connosco desde o início e pronto tem sido um trabalho em conjunto um esforço muito grande e estamos disponíveis para implementar esta plataforma e fazer uma evolução que vá de acordo às necessidades de cada hospital deixem-me só mais uma vez comentar já passo a palavra à doutora Luísa novamente é assim nós já vimos várias tentativas de planta de forma que têm comentado a nível nacional nós aqui temos audiologistas e autócrinos neste momento e se calhar alguns dos apelos da sala e também um ou dois informados é assim faço o apelo para ver se nós conseguimos uma vez como todas ter a tal quanto da sala a nível nacional com os dados a nível nacional porque as tentativas não é a primeira vez nem a segunda nem a terceira que nós temos conhecimento deste tipo de tentativa e depois alguma coisa emperra alguma coisa não se consegue portanto talvez seja uma boa altura para pensarmos seriamente no assunto exatamente a doutora Luísa penso que era uma pergunta eu também estou ouvi-la muito mal não eu concordo absolutamente acho que a gente pode entrar em contacto e tentarmos fazer mais algumas ações provavelmente o dia 3 de março que é o dia mundial da audição poderia ser uma coisa dessas se a gente conseguir selecionar uma ou duas perguntas e ver se conseguirmos nos meios de comunicação social passar a mensagem é capaz de ser interessante mas sobretudo numa altura destas do Covid em que as pessoas só pensam e toda a estrutura da saúde está virada acho que nós não devemos desarmar mas apesar de tudo o contexto nacional e mundial é capaz de não ser o melhor mas o que é importante é que nós não desmobilizemos e continuemos a lutar para aquilo que achamos que é a maneira correta de trabalhar e segura correta eficaz e que tenha um custo-benefício que seja aceitável para o nosso sistema nacional de saúde pronto vamos ver esperemos que dentro de alguns meses haja novidades boas e vamos ver e mais uma vez muito obrigada acho que as intervenções tiveram um alto valor científico e mais uma vez obrigada por esta oportunidade obrigada eu passo a palavra à doutora Lizetta tantos que é uma luta agora eu disse pronto é uma plataforma onde se pode resistar todos os bebês de todos os hospitais que tiverem acesso a ela todos nós audiologistas podemos colocar o nome do processo da criança e o nome da mãe e o que aconteceu a várias etapas do rastreio o bebê pode ter nascido no Garcia da Horta e foi morar para Braga a minha colega de Braga que está lá pode colocar as etapas do rastreio auditivo o que é que aconteceu porque eu assim tenho acesso no hospital do Garcia da Horta que não vale a pena estar a chamar para consulta ou para ser seguido todo este processo vai ser seguido lá longe pela colega e mesmo para ter acesso ao médico de família no caso de o bebê ter feito o rastreio e a mãe esqueceu-se do boletim do bebê automaticamente aconteceu a semana passada uma mãe chegou e disse esqueci-me do boletim não faz mal a plataforma serve para isso eu coloquei os dados lá se o médico de família quiser saber o resultado a mãe sabe o acesso porque eu dei temos umas etiquetas onde colocamos no boletim do bebê neste caso dei à mãe e ela colocou na sua carteira ela vai ter o acesso com o número do processo e com a data de nascimento e consegue verificar o que é que aconteceu eu fiz questão de exemplificar no computador onde estava a mãe ficou super contente e não é só dizemos ah está tudo bem vou colocar e vou registrar no boletim quando nós falamos aí novas tecnologias os pais ficam logo a sério é como o teste do pezinho está tudo bem e nós conseguimos visualizar sim isto é muito importante os pais são de outra geração ainda bem por um lado querem tecnologias novas o simples escrever no boletim nós continuamos a fazê-lo não é por aí vamos começar agora também a colocar as etiquetas para todos os pais terem acesso e saberem onde podem saber o resultado do teste do seu bebê e quando muitas vezes acontece que o bebê refere no teste e tem que ser remarcado automaticamente tem na plataforma a dizer se não for chamado durante três meses ou até aos três meses deve entrar em contato com o serviço do otorrino mais coisas importantes tenho também na aplicação do WhatsApp um grupo dos médicos do serviço em que quando aparece uma criança que vai à consulta de 2020 eles automaticamente vão me dizer a criança vai à consulta vai ser seguida o que é que aconteceu se faltou o rastreio no caso da pandemia em março abril eles vão sempre encaminhando para eu colocar na plataforma se vai fazer potenciais se eles só pediram um timpanograma se eles vão pedir outros exames mais elaborados para seguiremos todo o seguimento e eu normalmente escrevo sempre o que é que aconteceu o que é que o doutor disse ou qual é as notas que nós temos dos médicos para nós colocarmos na plataforma Ok, muito obrigada Lizete vamos a um outro tema que também foi aqui aflorado várias vezes e que eu apanhei aqui para as minhas notas os temas são muitos mas pronto é um que eu penso que é antes da missão a quem nos está a ouvir que é a parte da avaliação a parte do diagnóstico dos bebês falou-se aqui do Tom Bugs do SHIP do CLIC de potenciais de estado estável e eu achei que uma das informações do doutor Gonçalo a dizer que estado estável cada vez quem nos faz cada vez nos faz melhor apesar das limitações e a doutora Luísa a dizer estão a cair em desuso eu sei que está na assistência a alguém que faz estado estável eu gostava de a ouvir será que posso doutora Elina Inocêncio não estava à espera desta não sei se ela ainda está como é que eu ligo a câmara não consigo ligar a câmara aqui ok bom dia olá bom dia não estava à espera é verdade pois eu sei que não mas tinha que ser não é porque é das pessoas que neste país faz potenciais de estado estável atualmente já não fazemos fizemos durante muitos anos sim e de facto deixámos de fazer porque eles tinham algumas limitações vai lá não eram de fácil execução nomeadamente o facto da criança ter que estar obrigatoriamente a dormir por qualquer tipo de atividade tanto muscular como cerebral o exame era muito parasitado não se conseguia sequer ter qualquer tipo de resposta patologias de ouvido médio também não não tínhamos respostas depois devido a essas limitações o hospital acabou por adquirir outro tipo de potencial que são os deusónicos que a nível de rejeições portanto existe uma grande evolução são ótimos a criança pode estar acordada pode estar a ver um livro ou ouvir um vídeo e atualmente é esse que temos e o estímulo qual é? normalmente é o é o é o clique que nós utilizamos pronto já vi poder perceber-me agora nas pronto nos vários oradores que aqui estiveram que podemos utilizar outro tipo de estímulo não é que temos outro tipo de informação e aí confesso temos eu e a minha colega podemos evoluir e fazer outras coisas bastante que nos dê outro tipo de informação vá lá é que pronto não não estamos a fazer neste momento é verdade mas é outros potenciais de estado estável já fiz muitos a nível existia alguma discrepância entre os resultados que nós obtínhamos e depois os limiares verdadeiros das crianças existia ali uma margem de erro ainda significativa vá lá de quanto 10 db 20 db eu acho que era mais 20 db é um grau de hipóquusa possivelmente não? diga depende do grau de hipóquusa claro que o menor fora hipóquusa e o maior é o eu ou estou enganada? nós assim nós temos uma base de dados ainda significativa desses potenciais se calhar poderíamos ter aproveitado essa base de dados e hoje já conseguimos correlacionar com os limiares de uma audiometria por exemplo e ver qual é que era a diferença e se calhar conseguimos retirar muita informação a esse nível mas nunca foi feito nunca foi feito muito obrigada Helena mesmo assim há quem na roupa estamos dentro da nossa hora no final da nossa hora é quase 20h30 dou a palavra a alguém que quer ainda se tiver alguma intervenção final palavra é vossa gostaria de ver aqui algumas as minhas médicas pessoas que não costumavam viver por eventos sim Fernanda olá viva olá viva bom dia estou a ouvir com muita atenção eu queria só fazer uma referência porque fiquei curiosa em relação à plataforma eu neste momento embora tenha trabalhado no hospital da feira e comecei lá o rastreio e pronto uma base de dados não sei se continua nem se não não estou a par mas agora estando num hospital privado gostava de saber se há possibilidade também de incluir os hospitais privados nesta nesta plataforma e de que modo foi pensado se há alguma coisa pensada nesse porque falaram em processo em número de processo que não é propriamente compatível com com o privado e o que é que pensaram para para estes casos porque achei a ideia achei a ideia ótima acho que apesar de de tentarmos pronto agir a nível institucional eu acho que nós podemos fazer muito e começar por fazer nós e acho que com o trabalho feito podemos ter mais voz e apresentar dados que possam nos ajudar depois a ter força digamos mais vezes certo posso responder ao Peter vai vai Sim é assim é o seguinte a plataforma temos uma equipa de desenvolvimento por isso nós conseguimos adaptar sempre às necessidades de cada hospital claro que a ideia é tentar tornar a plataforma o mais universal possível mas vamos sempre de encontro ao fluxo de cada de modo operandos de cada hospital como é óbvio aquilo que a Lisete disse é correto é uma explicação muito breve mas há que terem atenção até por questões da RGPD que vários profissionais têm acessos diferentes um médico ou um audiologista ou um profissional de saúde tem um tipo de acesso onde vai ter toda a informação acesso a toda a informação do bebê e até mesmo dos pais enquanto que se for um administrativo ou se for a própria consulta depois que os pais podem ver na plataforma a única coisa que podem consultar é o resultado do teste do rastreio auditivo neste momento é só do rastreio auditivo porque nós ainda só estamos no RANU mas vamos fazer aqui uma progressão da plataforma para ficar de acompanhamento até a fase quase adulta não há problema nenhum de ser um hospital privado ou ser hospital público nós queremos mesmo é implementar a plataforma no maior número de hospitais possíveis e eu acho que é mesmo isso que a doutora Fernanda estava a dizer nós temos que se os profissionais não tiverem aqui um papel ativo daqui a um ano dois anos dez anos vamos estar pouco diferentes da fase em que estamos agora porque já houve lutas a doutora Margarida referiu isso já houve tentativas nunca houve a meu ver uma plataforma onde tivesse uma equipa tão suportada como nós temos a evolução está muito direcionada para a audiologia tem desenvolvido muita tecnologia na área da audiologia e nós queremos mesmo fortalecer esta área e dar-vos ferramentas cada vez mais fortes e esta para mim é uma mais-valia agora sim estamos a ter muitas dificuldades estamos aqui a bater com o governo com instituições públicas e não é fácil mas eu creio que com a vossa ajuda nós podemos dar aqui passos importantes é que como eu digo depois se precisar do meu contacto a doutora Margarida pode-lhe fornecer o meu contacto e esteja à vontade de entrar em contacto comigo muito bem muito bem até porque me preocupa eu acho que nós estamos a falar num registro num digamos num seguimento de crianças que são rastreadas mas ainda há casos de crianças que não sequer fazem rastreio embora a minha experiência é que porque como trabalho numa instituição privada nem todos os pais estão disponíveis para pagar o rastreio e eu acho que ainda há casos efetivamente que não fazem muito embora eu me perceba que nos chegam depois pais que foram aconselhados pelo centro de saúde a fazerem o rastreio portanto já há alguma sensibilização a esse nível mas eu acho que ainda há crianças que nem sequer são rastreadas sim sem dúvida mas lá está mais uma vez é importante ter esses números e só com uma base de dados nacional é que nós vamos conseguir ter esses números as crianças são rastreadas as que não são quer dizer e os que passaram que não passaram acho que é preciso tentar uniformizar toda esta informação e é isso que nós estamos a tentar fazer Dão-me licença Muito obrigada Isto é mesmo muito importante porque nós não conseguimos sequer validar o nosso rastreio saber a percentagem de falsos positivos de falsos negativos qual o encaminhamento destes meninos para consulta diagnóstico dos que fazem o diagnóstico quando é que vão para seguimento qual é a deadline o tempo entre o diagnóstico e a intervenção só com dados é que nós conseguimos responder daí a minha questão pareciam duas questões distintas mas elas estão interligadas porque se eu for perguntar a qualquer serviço aquela criança fez o rastreio numa determinada data quando é que fez a intervenção em que data fez qual é o tempo que demorou isto tem que ser tudo devidamente desculpem lá mas registado para que nós consigamos ter noção do controle de qualidade o que é que estamos a fazer de bem e quais os aspectos que temos a melhorar em cada um dos serviços independentemente do protocolo E no país? Claro porque o rastreio de nada vale se não houver intervenção não faz sentido estamos a criar ansiedade aos pais professora Carlos eu ouvi comentários de perde-se o bebê no fundo perde-se o bebê ou seja perde-se a informação não se sabe isto não pode acontecer isto é inadmissível não pode ser ali no hospital Garcia de Horta nós começamos foi um pioneiro e este janeiro temos os registros de todos os bebês ainda não falámos aqui uma parte é só alguém que tem a Horta que tem e todos os bebês atenção atenção o problema é que não há comunicação a nível nacional depois claro esse é o grande problema porque nós estamos a trabalhar cada um pega-se e há muitos anos que estamos a fazer isso mas não é só mas é essa integração que nós queremos fazer ok Luizeta um minuto Luizeta só faltou falar da estatística é brutal a estatística que é outra forma tem mas por isso é que é importante os audiologistas comunicarem entre si que é aquilo que eu faço com as colegas do Barreiro e do Hospital da Cufo Descoberta e do Estefânia e da Luz e dos Lusíades que quando aparece um bebê que nasceu nos privados e que vem ter a mim que é da área de residência eu faço questão de mandar uma mensagem até louros e às vezes há colegas que não ficam contentes e perguntam porque é que eu fiz o rastreio e eu digo é mais um bebê que fica registado e eu não ganho nem mais nem menos por o fazer é bem que eles sigam bem seguidos porque muitos colegas apanham bebês e não transmitem essa informação Certo Luizeta muito obrigada a todos não sei se uma última intervenção Carla queres fazer um apanhado de tudo assim rapidamente e terminamos Questa-me agradecer a toda a gente que esteve presente às intervenções aos nossos convidados que acho que foram fantásticos percebemos que mesmo em época de Covid é importante sentarmos e refletirmos sobre as práticas que estamos a ter há anos que acho que já temos muitos passos reparem o rastreio ainda não é obrigatório por lei como o teste do pezinho é e já temos uma grande cobertura nacional graças à boa vontade de todos profissionais e todos em prol de um objetivo comum que são as nossas crianças as nossas famílias e dar-lhes uma janela de oportunidade em termos de intervenção estas guidelines de 2019 fizeram-nos refletir a questão da intervenção que ainda é mais precoce o desafio aumenta e por isso mesmo temos que estar ao nível destes desafios tentando dar sempre o melhor de nós e perceber com toda a humildade que ainda temos um grande caminho pela frente e que não basta cruzar os braços há que seguir em frente e só estamos aqui com o mérito de todos vós porque só com o vosso contributo é que foi possível chegar aqui e só com o vosso contributo é que conseguimos ir mais longe muito obrigada e continuem ativos nem que seja só no centro do grupo de audiologistas porque vão surgindo ideias por lá porque esta surgiu também lá portanto muito obrigada pela participação de todos e o quanto o ano fica connosco antes que se esqueçam muito obrigado com licença obrigada a todos obrigada bom fim de semana obrigada 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 tchau tchau luzi ok parece que só estamos nós neste momento só ainda há uma das pessoas eu só estou a ver a página inicial a página inicial já está como muita gente voando voando mas ainda temos três páginas a sair obrigada Obrigado. 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 Agradecemos a saída de todos, com exceção dos alunos do Quanto Lento. Eu estou a ver aqui muita gente do ano passado.